Tá caindo bastante raio aqui, tá chovendo bastante, mas aparentemente a internet tá funcionando direitinho. Então, vamos começar, né? Em primeiro lugar, obrigado a todos por terem vindo. É muito, muito, muito legal e muito importante ver toda essa galera assistindo aí. Eu vou começar esse stream, então, passando um pequeno videozinho pra vocês, onde eu vou explicar o que vai acontecer nesse stream. Ok, galera? Então, senta aí que lá vem o vídeo. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Mark. E hoje eu queria ter um encontro bem bacana com vocês, onde eu vou conversar um pouco sobre criação de personagens. Mais especificamente, personagens antropomórficos, baseados em animais, certo? Na real, essa conversa que eu quero dar com vocês hoje, ela é uma recapitulação de uma palestra que eu dei no evento chamado Brasil FurFest, que aconteceu em Santos na semana passada, nos dias 9, 10 e 11 de setembro. No dia 10, por volta da manhã, eu dei uma palestra sobre como é o meu processo de criação, como que vem sendo a minha trajetória como ilustrador, minha pequena trajetória, porque, na real, eu tenho apenas 4 anos de prática de série e desenho e apenas esse ano eu comecei a trabalhar como character designer pra games. Mas eu acredito que, apesar desse tempo curto, eu venho acumulando uma série de conhecimentos que eu julgo ser bem importantes pra aqueles que estão começando agora, ou que gostariam de começar, mas não sabem exatamente por onde começar, como dar os primeiros passos, como estudar os fundamentos. Então, é para isso que eu estou aqui, pra compartilhar aquilo que eu sei e, quem sabe, isso pode ser útil pra vocês, certo? Esse encontro, então, ele vai ser dividido em 3 partes, certo? A primeira parte vai ser uma parte mais teórica, onde eu vou conversar com vocês sobre exatamente aquilo, a questão de fundamentos, como estudar fundamentos, como que vem sendo a minha trajetória como ilustrador, como eu penso a questão de character design com foco em história, em narrativa, certo? E aí, depois disso, a gente tomaria um intervalo aí de 15 minutinhos. E aí, na segunda parte, vai ser uma demonstração. Eu vou criar um personagem do zero, mostrando passo a passo, questão de olhar referências, pensar no gesto do personagem, construção de formas, detalhamento, por aí em diante. Essa parte vai durar em termos de uma hora e meia também. E aí, a gente vai ter mais um intervalinho de talvez 15 minutos, e depois eu gostaria de responder dúvidas, talvez dar algum feedback, algum desenho, desde que essas dúvidas ou feedback se tratem de criação de personagens com foco em narrativa, correto? Então, é isso aí. A gente tem aí umas 3 horinhas e pouco, então, no nosso encontro, que parece ser muito tempo, mas pode até não ser o tempo bastante para falar tudo o que eu quero. Mas eu espero que vocês gostem. Eu espero que eu tenha alguma coisa para compartilhar com vocês, alguma coisa importante para vocês aprenderem, certo? E é isso aí. Estamos aí nesse caminho, tentando melhorar cada dia. e eu espero que vocês aproveitem, tudo bem? Um grande abraço para o Mark, então, e a gente começa agora. Ok, então... Ok, então... Esse foi um pequeno videozinho que eu quis mostrar para vocês, explicando um pouco de como vai funcionar esse stream, tá bom? Eu vi que algumas pessoas tiveram uma certa dificuldade em assistir o vídeo na íntegra, mas não se preocupem, gente. Eu vou colocar todo esse stream no YouTube, e aí, para quem não pode assistir tudo, vocês podem ver lá depois, bem direitinho. Tudo bem, galera? Então tá, gente, novamente, eu queria agradecer a todos por estarem aí, né, assistindo. Super legal ter a presença de vocês. Eu imagino que devem ter pessoas aí que conversaram comigo durante a Brasil FurFest. Eu imagino que também devem ter pessoas aí que não puderam ir ao evento. E essa é a level stream é para todos vocês. Tanto para aqueles que puderam ir a Santos, quanto para aqueles que não puderam. Eu até, inclusive, gostaria de abrir um parênteses, porque eu, durante a semana, andei vendo algumas fotos que as pessoas tiraram lá durante o evento e tudo mais. Algumas dessas fotos mostraram a minha palestra e tudo mais. E uma coisa me chamou a atenção. Eu vi que as fotos que foram tiradas pelo pessoal que estava no fundo da sala mostravam que os slides, eles eram muito, estavam muito claros, né? A luminosidade da sala estava muito alta. E aí, me parece que as pessoas não conseguiam ver os slides. E isso me surpreendeu muito, porque, durante a palestra, ninguém me chamou a atenção para isso, né? E aí, eu achei que estava tudo ok. Eu achei que estava todo mundo conseguindo ver os slides corretíssimo, né? Então, caso alguém que estava na palestra teve dificuldade em ver os slides por causa da iluminação, eu peço mil desculpas, né? Então, eu espero que agora, dessa vez, vocês consigam ver a palestra direitinho, sem nenhum tipo de problema. Tudo bem, galera? Vamos lá, então, né? Vamos começar, então, essa pequena conversa com vocês, certo? Essa palestra, então, como foi falada na Brasil FurFest, ela trata de intro character design. O que é isso, né? Então, é design de personagens antropomórficos, baseados em animais. Que a gente, no fandom furry, tem bastante familiaridade, correto? Como eu falei naquele vídeo, a gente vai, então, fazer três partes dessa palestra, sendo que agora vai ser essa partezinha mais teórica, depois a gente vai ter uma demonstração, e depois eu queria abrir um tempo para a gente tirar umas dúvidas, tá bom? Vamos começar, então. Bom, acho que antes de mais nada, eu gostaria, então, de falar um pouquinho sobre mim, né? Pouquíssima coisa, na verdade, né? Eu sou formado em design gráfico, né? Faz quatro anos, em 2012 que eu me formei, e eu trabalhei em agências de publicidade por alguns anos, uns cinco, seis anos, e em 2012, finalzinho de 2012, lá por... É, final de 2012, eu estava muito frustrado com a minha área, e eu decidi, então, abandonar, abandonar essa área de design gráfico, de publicidade. E nesse momento, eu, depois de pensar bastante, eu decidi que eu queria voltar a valorizar a questão de ilustração, que é uma coisa que eu já gostava tanto, né? Mas nunca levei a sério, nunca pratiquei muito e tudo mais, né? Então, desde 2012, eu pratiquei bastante ilustração, levei muito a sério. E, enfim, até hoje eu trabalho bastante com commissions, e esse ano, especificamente, eu comecei, então, a trabalhar como character design para games, né? Uma coisa que eu queria sempre deixar claro com vocês, gente, é que eu que falo aqui para vocês, não sou nenhum tipo de referência ou autoridade em qualquer coisa que eu esteja falando aqui, tudo bem, galera? Eu, como vocês todos, sou apenas um aprendiz, estou aí trilhando o caminho, praticando, assim como vocês, provavelmente, estão aí trilhando o caminho de vocês e praticando, certo? Tudo que eu falar aqui para vocês não são coisas que eu tirei do nada, do vácuo, né? São pequenas coisas, ou muitas coisas, que eu aprendi aí ao longo desses últimos anos, né? Aprendi com outras pessoas, pessoas que eu considero meus mestres, meus mentores, e são coisas que eu julgo muito importantes para aqueles que estão começando agora ou que gostariam de começar a desenhar e não sabem exatamente por onde começar ou como estudar, tudo bem? Então, tenham isso em mente, gente. Eu sou um aprendiz como vocês e eu não venho aqui como uma autoridade para dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui simplesmente para mostrar aquilo que eu construí como caminho, que eu venho ainda construindo como caminho, e eu espero que seja positivo de alguma maneira para vocês. Tudo bem? Então, dito isso, vamos continuar. Então, por que esse workshop? Alguns de vocês devem lembrar que no início do ano eu fiz algumas live streams com o intuito de dar feedback no desenho das pessoas, né? Eu pedia para o pessoal me mandar alguns desenhos, me falar, então, qual era o problema com cada desses desenhos e eu iria, então, dar um jeito de orientar, né? Dizer o que melhorar e tudo mais, tá bom? Esses live streams que eu fiz no início do ano foram muito importantes para mim porque eu pude ver, num sentido assim, num aspecto geral, como que estava o nível da galera no fandom em termos de ilustração, né? É claro que a gente não consegue estabelecer um padrão, né? Porque tem muita gente aí no Brasil afora que desenha art furry. Mas me deu uma pequena ideia de como que andam, digamos assim, as skills de cada um. E para mim ficou bem claro que talvez ainda há uma necessidade de se discutir um pouco essa coisa de como estudar, né? Como estudar fundamentos, como estudar a base da ilustração para que a gente sofra menos com a questão de estilo ou, ah, como aprender anatomia humana e animal e essas coisas. Coisas que são muito fundamentais para a gente independente de onde a gente aplica as nossas habilidades como ilustrador, certo? Então, por causa disso, eu decidi, então, criar essa palestra para falar com vocês o que vem dando certo para mim sobre estudo de fundamentos e pensamentos sobre design de personagens, né? Personagens antropomórficos, tá bom? Então, essa primeira parte, vamos então falar sobre desenho, né? Como melhorar o nosso desenho, como estudar desenho. Assim como eu falei na Brasil FurFest, é uma coisa que é extremamente importante e que a gente muitas vezes não para para perceber e, assim, quando eu digo a gente, eu me incluo nesse grupo porque eu no início também cometia muito esse erro de não pensar que desenhar bem, galera, antes de tudo, é ver bem, é enxergar bem as coisas. O que eu quero dizer por enxergar bem as coisas? Com isso, eu quero dizer que, quando a gente olha para uma coisa, quando a gente quer desenhar uma coisa, a parte de desenhar aquilo sucessivamente, né, com êxito, depende muito de como a gente analisa a forma diante da gente. Então, eu quero desenhar uma cadeira, né, eu preciso aprender a ver aquela cadeira. Qual que é a forma dessa cadeira, né, qual que é o volume dela, como que ela está, como ela se dispõe no espaço, qual que é a perspectiva dela, certo? Então, quando eu vejo uma pessoa andando, qual que é a forma do corpo daquela pessoa, né, qual que é o volume que ela tem, qual que é o movimento que aquela pessoa está executando, né, como que ela está posicionada no espaço, certo? De como que a luz, né, age sobre aquela pessoa, né, como que a sombra é criada. Então, assim, a parte crucial de a gente saber desenhar uma coisa, né, é a gente saber enxergar aquilo, analisar as qualidades visuais daquilo que está na nossa frente, tá bom? Então, obviamente, vocês já devem estar bem familiares com esses elementos de base, né, como anatomia, perspectiva, movimento, luz e cor. É muito importante que a gente se proponha a sempre analisar as coisas ao nosso redor, tendo em vista esses aspectos, né, qual que é a anatomia, né, ou seja, qual que é a forma e estrutura daquilo, né, qual que é a posição daquela coisa no espaço. Se aquela coisa está se mexendo, como eu posso descrever aquele movimento, certo? Como que a luz está realmente interagindo sobre aquilo, certo? E, por exemplo, se for um cenário, alguma coisa assim, que tipo de atmosfera aquela luz está me criando, ok? O que que eu sinto quando eu olho para aquele lugar, tudo bem? Então, como estudar? Como estudar essas coisas, né? Como que eu venho aplicando isso de maneira que funcione para mim? Eu percebi, ultimamente, que é muito interessante que quando eu esteja em casa, eu me dedique a estudar a teoria, certo? O que que eu quero dizer, então, com a teoria? Tem muitas coisas que a gente deve estudar, né, como fundamentos. E, felizmente, existe muitos materiais por aí na internet, em livros, em vídeos, que seja, que a gente tem acesso e que a gente pode absorver todas essas informações, certo? A gente não necessariamente precisa fazer um curso para aprender os fundamentos. A gente pode ter acesso a isso em livros, vídeos, diversas fontes, certo? É claro que, como uma coisa que eu também enfatizei na Brasil FurFest, é que vem sendo cada vez mais importante a gente dominar o inglês, certo? Saber ler inglês, saber escutar inglês, entender, né? Porque, gente, boa parte do conteúdo, digamos assim, profissional, o conteúdo de qualidade no ensino de ilustração, de design, está em inglês. A gente ainda não tem tradução em português para, assim, eu vou dizer 90% do material de qualidade que a gente tem à nossa disposição, tudo bem? Livros, cursos online, websites, 90% desse material está só em inglês. Querem um exemplo? Talvez alguns de vocês devem conhecer aquele livro do Richard Williams chamado The Animators Survival Kit, né? Que é tido como uma das bíblias de animação, certo? Pois bem, esse livro, se eu não me engano, ele existe há 15 anos, certo? Talvez até mais. Somente esse ano, 2016, ele recebeu tradução em português, gente. Somente em 2016. No mínimo 15 anos depois. Então, veja, olha só, imagina todos os outros livros que a gente conhece que ainda não tem tradução em português, galera. Livros que saíram, por exemplo, ano passado, 5 anos atrás. Muito provavelmente vai demorar muito para esses livros ganharem algum tipo de tradução em português. Se é que vão ganhar, ok? Então, assim, coloquem isso na cabeça, gente. Se vocês ainda têm dificuldade em ler inglês, entender inglês, vão atrás disso, sabe? Hoje em dia tem muitas maneiras da gente aprender inglês, seja por aplicativos, sabe? Eu aprendi inglês sozinho, claro que gradualmente, né? Ao longo dos últimos 10 anos, eu passei boa parte do meu tempo conversando com pessoas na internet, nos fóruns, no MSN Messenger, no Skype, no Yahoo Messenger, quando não existiam esses aplicativos, né? Quando não existiam smartphones. Então, assim, hoje é muito mais fácil do que antes de aprender inglês ou qualquer outro idioma sozinho. Tudo bem, gente? Então, vão atrás disso. Aprendam inglês. Sejam fluentes no inglês, porque isso vai ajudar vocês absurdamente na hora de estudar qualquer área de ilustração e design. Tudo bem, gente? Então, isso é bem importante. Ok. Então, como eu falei, em casa é interessante que a gente estude a teoria. Então, eu vou lá pegar um livro de anatomia, um livro sobre composição, um livro sobre perspectiva, livros que abordem a parte teórica, certo? E vocês estudem isso, né? Ou então fazer cursos online. Eu vou chegar nessa parte, no próximo slide, eu imagino, estudar a partir de fotos, estudar a arte de outros artistas, certo? Tudo isso vocês fazem em casa, né? Através do computador de vocês, seja lá o que for. Fora de casa, gente, é interessante que a gente aplique essa teoria que a gente está estudando, tá bom? Então, assim, o que eu posso fazer quando eu não estou em casa para melhorar como ilustrador? Tem várias coisas que a gente pode fazer e que são cruciais. Como, por exemplo, o modelo vivo, certo? Sessão de modelo vivo, gente, é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para aprender anatomia, gesture, né? Que é o movimento do corpo, tudo bem? Perspectiva até, certo? Então, assim, se você mora numa cidade, como, por exemplo, São Paulo, capital, onde tem muitos lugares que oferecem sessão de modelo vivo, até mesmo gratuito, gente, façam isso. Pelo amor de Deus, vão atrás disso, porque é uma das melhores coisas que vocês podem fazer, certo? No início é super difícil, sabe? É frustrante, porque vocês, né, quando a gente começa a fazer isso, a gente não está acostumado a desenhar num tempo tão curto, mas, acreditem em mim, isso é muito bom, vocês vão ver com o tempo que vocês vão melhorar muito, tá? Então, assim, além de modelo vivo, sabe, desenhem quando vocês estão num café, tipo, um Starbucks, ou, sei lá, numa lanchonete, qualquer lugar onde tem bastante gente aglomerada, assim, sentada, fazendo coisas naturais, né? Vocês estão num parque, por exemplo, onde tem bastante gente caminhando, descansando, aproveitem esse tempo para observar as pessoas. Como é que é uma pessoa sentando? Como é que é uma pessoa deitada? Como é que é uma pessoa relaxada? Observem isso, tragam o sketchbook de vocês e comecem a desenhar, certo? No metrô também, se a cidade de vocês tem metrô ou transporte público, aproveitem esse momento para desenhar as pessoas que estão com vocês, tudo bem? Zoológico, outro lugar muito legal para a gente, né, praticar, especialmente desenho de animais, né, obviamente. Então, assim, se a cidade de vocês tem algum zoológico, aproveitem, certo? Aproveitem, vão lá, pratiquem, é difícil, né, os animais, eles não vão posar para a gente, né, mas, assim, vão lá e pratiquem, vocês vão ver que pouco a pouco vocês vão pegando, né, como a coisa funciona, né, parques, jardins também são outros lugares bem importantes para a gente aproveitar e desenhar aquilo que a gente observa ao nosso redor, tudo bem? Então, como eu estava falando antes, né, livros, livros, a gente tem muitos livros de diversos assuntos, livros, assim, extremamente bons em várias áreas de fundamentos, né, então, esses são alguns dos vários livros que eu tenho aqui em casa na minha bibliotequinha, que eu julgo que são muito bons para a gente estudar fundamentos. Então, por exemplo, para quem gosta de design de personagens ou design de criaturas, de monstros, né, essa coisa que envolve muito combinação de anatomia, de vários tipos de coisas, anatomia humana, anatomia animal, tem um artista, assim, ela talvez uma das, talvez é a melhor designer de criaturas que exista por aí, chamada Terrell Whitlet, né, ali naquele livro que eu estou mostrando ali, chamado Science of Creature Design, ela tem outros dois ou três livros, se eu não me engano, certo? Terrell Whitlet, ela é uma artista fenomenal, o senso de anatomia dela é impecável, extremamente criativo, ela já trabalhou para diversos projetos, filmes como Star Wars, então, vão atrás dela, sigam o trabalho dela, peguem o material que ela tem e estudem, é muito bom, eu te garanto que vocês vão estar estudando, assim, a melhor das melhores, tudo bem? Tem também o Drone to Life, né, do Walt Standfield, que basicamente é um compilado de ensinamento sobre desenho de gesto, né, da Disney, certo? Assim, um livro extremamente foda, muito conhecimento dentro, extremamente importante de estudar, existem dois volumes, o que eu tenho, eu só tenho o primeiro, infelizmente, mas, assim, essencial para quem quer dominar o desenho de gesto, desenho do movimento, né, desenhar pessoas e personagens de maneira que elas pareçam naturais, reais, tudo bem? Scott Robertson, um artista muito, muito foda, talvez, um dos designers de veículos mais habilidosos que existem, também já trabalhou em diversos projetos muito grandes, e tem alguns livros, sendo que os dois mais recentes são o How to Draw e o How to Render, certo? Esses livros, gente, eu vou abrir um parênteses aqui, assim, eles são difíceis de entender, certo? Assim, para quem está começando literalmente do zero, eu vou dizer assim, procurem talvez um livro de perspectiva um pouquinho mais simples, eu até posso depois passar na descrição do vídeo no YouTube e alguns outros livros, porque o Scott Robertson ele realmente é muito técnico, ele é muito preciso nos desenhos dele, na explicação dele, então assim, eu diria que ele não é talvez o livro mais adequado para iniciantes, eu mesmo algumas vezes tenho até medo de estudar os livros dele porque realmente é bastante denso, mas assim, com certeza um dos melhores na área para se aprender perspectiva, ok? Color and Light do James Gurney, livro fenomenal sobre estudo de luz e cor, sobre como a luz funciona, os vários tipos de luz e sombra, ok? Super importante também, tem esse do Steve Houston chamado Figure Drawing for Artists, talvez, assim, eu estava sentindo bastante falta de um livro que falasse sobre desenho de modelo vivo e esse livro ele faz isso com maestria, sabe? Então, recomendo esse livro também, tem o Frame Jink do Marcos Mateu Mestre, também um livro muito bom para se aprender composição, o básico de composição, como desenhar cenas em vários ângulos, e o que cada ângulo realmente está comunicando para a gente, tudo bem? Eu não coloquei nenhuma imagem desse livro, mas os livros do Andrew Loomis também são muito, muito bons, na verdade, são livros bem clássicos, vocês podem achar eles com bastante facilidade pela internet, então, Andrew Loomis, outro artista, outro autor das antigas que vale muito a pena a gente estudar, tem esse, o do Ken Holdgren, chamado The Art of Animal Drawing, livro muito bom também, ele não é exatamente uma bíblia, mas ele é um conjunto de dicas sobre como entender a estrutura animal, o gesto dos animais e como desenhar, e como desenhar, Muito importante também. Esses são alguns livros dos que eu tenho, então assim, gente, vão atrás, sabe? Vão atrás, vão na Amazon, vão na livraria perto de onde vocês moram, e vejam o que tem de livro, procurem na internet, assim, os livros mais recomendados, vocês vão começar a ver alguns padrões, que várias pessoas estão recomendando os mesmos livros, e aí você vê que esse livro realmente é bom, então vão atrás, tá bom? Livro é extremamente importante a gente ter, é um investimento muito bom, nunca é demais gastar em livro, né? E obviamente, estudem os livros, né? Não só aguardem eles na prateleira do quarto. Além de livros que falem, assim, especificamente de ilustração, de design, de fundamentos, é muito, muito importante que a gente tenha outros tipos de livros na nossa biblioteca, livros que nos forneçam embasamento, por exemplo, histórico, embasamento em termos de, sabe? Folclore, narrativa, coisas que nos ajudem a ter uma biblioteca de histórias, um conteúdo, sabe? Livros que falam sobre roteiro, por exemplo, Então, como a gente pode fazer para pensar mais como um roteirista, né? Coisa que é tão importante na hora de a gente escrever a nossa própria história, da gente escrever, digamos, a história do nosso próprio personagem, certo? De onde vieram, de onde, como surgiram as armaduras dos diversos momentos históricos, né? Com base no que que elas foram criadas, certo? Então, pesquisem livros que falem de diversos assuntos que interessam vocês, né? Eu, particularmente, sou muito fã das enciclopédias da ADK Publishing, né? Os dois livros que estão ali no canto esquerdo da imagem, né? São dois das várias enciclopédias que a ADK tem disponível, certo? Livros excelentes, porque eles têm muito conteúdo, fotos de excelente qualidade, sabe? Então, vão atrás disso, sabe? São livros que são um pouquinho caros, eu vou dizer, por exemplo, essas enciclopédias, você vai pagar em torno de 90 a 100 reais, no mínimo, mas são livros gigantescos, com muita informação dentro, e vocês vão usar aquele livro, olha, pra sempre, sabe? É informação que não se perde no tempo, informação que não tem validade, elas duram pra sempre, certo? É um investimento, sempre vai ser um investimento. Procurem na livraria de vocês, se for muito caro, vão na livraria, pelo menos pra ver como é que é o livro, se vocês gostam ou não, e aí procurem alternativas mais baratas, geralmente a Amazon sempre vende livros um pouco mais baratos do que as livrarias físicas, né? Vocês podem achar alguns desses livros em cebos também, se vocês moram numa cidade que tem vários cebos, vão lá e deem uma olhada, porque, como eu te falei, muitos desses livros, eles já são até livros antigos, mas que a informação deles não tem validade, são informações que sempre permanecem as mesmas ao longo do tempo, então vocês podem pegar um livro num cebo, que já é velho, mas vocês vão pagar muito barato neles. Tudo bem, gente? Livros sobre mitologia, artbooks também, nossa, a gente tem acesso a tantos artbooks de jogos, de filmes, vão atrás disso, né? É muito, muito importante, literatura também, por que não, né? Em termos de literatura, acho que é uma coisa muito legal que a gente se familiarize com literatura clássica, né? Contos dos irmãos Grimm, sabe? Diversos contos aí que, de centenas de anos atrás, que permanecem muito vivos ao longo do tempo, sabe? Vão atrás desses livros, né? Livros sobre psicologia, sobre simbologia, tem esse livro daquele, né, do grande psicanalista Carl Jung, chamado O Homem e Seus Símbolos, é um livro excelente pra gente, que cria personagens, que cria símbolos, sabe? Que a gente coloca simbologia nos nossos desenhos, esse livro é muito legal pra gente, foi feito pra gente, vamos assim dizer, certo? Então, tá aí, sabe? Construam a biblioteca de vocês, sabe? Não apenas com livros de desenho, mas também com livros de outras áreas, pra que vocês possam construir essa biblioteca mental de vocês cada vez mais rica. Tudo bem, galera? Então, a gente tá falando de livro, certo? Esses são alguns estudos que eu fiz, alguns mais recentes, outros mais antigos, né? O tipo de coisa que eu costumo fazer em casa, então, fazer vários estudos de anatomia, de forma, né? Então, por exemplo, fazer estudo de anatomia humana, né? Saber segmentar bem direitinho as partes do corpo, entender a proporção entre cada parte do rosto, cada parte do corpo, é interessante a gente saber isso, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto muito de, por exemplo, quando eu tô estudando a forma das coisas, eu gosto muito de contornar essa forma com linhas, essas linhas que parecem aqueles wide frames de 3D, que me dão uma noção clara de qual que é o volume daquela coisa, né? Qual que é a forma daquilo em três dimensões. Então, acho que é uma coisa bem interessante pra vocês também criarem como hábito, né? Saber, contornar essa forma com linhas, pra vocês terem uma noção um pouquinho mais clara de qual que é o volume daquilo. Tudo bem? Façam vários estudos de anatomia, façam vários estudos de proporção, estudem poses diferentes, expressões diferentes, sabe? Esquematizem os desenhos de vocês, se for necessário. O importante é que faça sentido pra vocês. O importante é que vocês façam esses desenhos, esses estudos, de maneira que fica fácil de entender aquele assunto. Tudo bem, galera? Como eu tava falando antes, gente, nos últimos anos a gente, assim, abençoadamente tem sido colocada à nossa disposição cursos online, gente. A gente pode, por exemplo, você não precisa mais fazer um curso presencial, ir numa escola. Eu me atreveria até a dizer, gente, que talvez a gente até nem precise mais fazer uma faculdade, porque a gente tem acesso a conteúdo online de tanta qualidade que muitas vezes acaba sendo até mais barato e se você tiver disciplina, muito mais proveitoso, certo? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? CGMAs, coolism, né? O Aaron Blaze, que hoje, eu vou voltar a falar dele depois, né? O famoso character designer e animador, né? Trabalhou na Disney por décadas. Ele, no site dele, ele disponibiliza vários cursos também sobre anatomia animal, design de personagens, anatomia humana, entre outros. Então, a gente tem o Proco também, né? Cursos de anatomia super bons. Control Paint, que foca mais em pintura digital, mas ele também sempre volta aos fundamentos, né? Isso que eu acho tão legal, né? Do Matt Corky, quem faz os vídeos do Control Paint. Muito interessante também. Aqui no Brasil, a gente tem dois exemplos muito bons, que é o Brushwork Atelier do Luiz Celestino e o Iconic, né? Que é encabeçado pelo Henrique Lira e pela Isabela Leão, né? Duas pessoas queridíssimas que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e acompanhar de perto o que eles andam fazendo, certo? Então, a gente aqui em solo brasileiro também temos as nossas opções de como aprender ilustração, como aprender design de personagens e por aí, certo? Cara, a gente tem aplicativos hoje que nos ajudam a aprender diversas coisas sobre ilustração, né? Ali no canto direito da imagem eu tenho dois exemplos, né? Aplicativos, acho que se eu não me engano eles têm tanto pro iOS quanto pro Android, né? Ali no caso eu uso do Android. Mas tu tem o LeCorche e o Rende, né? Que são aplicativos que mostram um modelo, né? De corpo humano, de mãos, pés. Você pode rotacionar o corpo pra ver de qualquer ângulo, até mudar a iluminação. Super legal. Gente, então assim, a gente tem diversas coisas à nossa disposição. É só a gente ter a vontade e a disciplina de estudar. Ficou bem claro isso pra vocês? Assim, é extremamente importante isso, gente. A gente tem tudo à nossa disposição hoje em dia. Então, especialmente se você sabe inglês, que aí você já vai ter acesso a praticamente todo esse conteúdo, estudem, né? Tá aí, assim, a um palmo de distância, né? Então, a gente tem que aproveitar isso. Tudo bem? Como eu tava falando antes, sessão de modelo vivo, gente, é, cara, é crucial, sabe? O que você aprende de anatomia, de gesto, até de perspectiva, quando você desenha uma pessoa que tá ali posando na sua frente, é fora do sério, sabe, gente? É como nenhuma outra coisa. Então, muitas vezes, a gente estuda, tipo, livros, né? O que também é super importante, mas se você aplica aquilo, né? Aplica aquilo que você estuda a partir dos livros e outras coisas, numa sessão de modelo vivo, o teu aprendizado é muito maior, sabe? Então, como eu já falei, se vocês têm algum lugar na cidade de vocês que oferece sessão de modelo vivo, vão lá e participem, sabe? tem lugares que é gratuito, tem lugares que cobram uma merreca, 10, 15 reais por sessão, é um grande investimento, tá bom, gente? Assim, 10, 15 reais por sessão não é nada em comparação ao aprendizado que a gente tem indo nessas sessões. Tudo bem? Por exemplo, a gente aqui em São Paulo, na capital, a gente de vez em quando organiza uma sessão de modelo vivo coletiva, né? Que eu coloquei ali uma imagem no canto inferior esquerdo ali, que tem pessoal no parque do Ibirapuera ali, né? Que basicamente a gente vai lá e nós mesmos somos os modelos, a gente reveza de acordo com o tempo, né? E as pessoas desenham as poses que a gente faz. Então, se você tem aí vários amigos que querem aprender a desenhar, que querem praticar e vocês têm algum parque legal onde vocês moram, vão lá e façam uma sessão de modelo vivo coletiva também, sabe? Super legal. Ali na direita alguns dos vários e vários estudos de gesture que eu fiz durante sessão de modelo vivo, assim, eu venho fazendo essas sessões desde, ah, faz um ano agora, né? Desde outubro do ano passado. Eu guardo todos os estudos que eu faço e isso é uma coisa legal, guardem os desenhos de vocês, sabe? Porque depois vocês podem comparar, comparem os desenhos mais recentes com aqueles mais antigos e vejam o que você melhorou, o que você não melhorou ainda, né? O que você talvez está ignorando que você tem que dar mais atenção. Então, guardem os desenhos de vocês, tá bom? Então, assim, acho que eu devo ter aqui guardado, sei lá, mais de mil desenhos, muito mais do que mil desenhos. então, é sempre legal você analisar, né? A tua própria evolução como artista a partir daqueles desenhos que você guarda, certo? Aqui mais alguns estudos de modelo, né? Então, o que é legal de uma sessão de modelo vivo é que o modelo, ele vai se colocar em diversas posições que a gente não está esperando, né? Geralmente a gente se sente mais confortável desenhando pessoas de pé, em posições um pouco mais estáticas, mais simples. E aí, quando a gente vai numa sessão de modelo vivo, o ou a modelo, ela vai se posicionar de várias maneiras que a gente não está acostumado a desenhar e aí a gente sai da nossa zona de conforto e isso é extremamente importante para a gente melhorar, né? Quando a gente sai da nossa zona de conforto. Acho que é por isso que uma sessão de modelo vivo é tão boa, sabe? Porque faz a gente sair da nossa zona de conforto. Ok, galera? Então, assim, se puderem, façam parte disso. Eu acho que vai ser, sabe, extremamente valioso para vocês. Outra coisa legal, gente, se vocês têm acesso a museus, museu de arte, museu de, sei lá, escultura, arquitetura, qualquer coisa que, que, sabe, ofereça ali um acervo de pinturas, de esculturas e tudo mais, vão lá e pratiquem, tudo bem? Assim, vão lá e observem as pinturas, observem as esculturas e desenhem elas, né? Façam estudos, né? Então, aqui eu coloquei algumas fotos de algumas vezes que eu e o meu grupo de ilustradores, a gente foi, por exemplo, no MASP, na Pinacoteca, aqui na capital, em São Paulo, né? No Centro Cultural Porto Seguro, eles de vez em quando colocam umas exposições muito legais, né? Então, adquiram o hábito de ir nesses lugares e fazer estudos, né? Fazer estudos dessas coisas que ele tem ali à disposição. Acho que também é uma coisa super legal aí pra gente fazer. Tudo bem? Aqui são alguns estudos, então, que eu fiz em museus. Então, eu gosto muito de analisar os quadros ou esculturas e fazer, então, estudos de linha, né? Daquilo que eu tô vendo, certo? Então, de novo, criem o hábito de fazer isso, né? Se vocês têm acesso a algum museu ou alguma coisa assim, vão lá e façam estudos. Beleza? Como eu falei antes, zoológico. Zoológico é muito legal. Muito legal pra gente, né? Ver os animais em movimento e tentar capturar tanto a estrutura deles quanto o movimento deles, né? É claro que se você em casa, por exemplo, já estuda a partir de fotos, de livros ou até mesmo vídeos, né, gente? Hoje você pode, por exemplo, procurar por vídeos na internet de animais fazendo diversas coisas. A gente tem acesso até a documentários que mostram bastante disso, né? De animais em movimento e tudo mais. Então, se você já pratica bastante disso em casa, quando você for no zoológico, você não vai perder tanto tempo tentando entender a anatomia daquele animal que você está desenhando porque você supostamente já adquiriu a base daquilo, certo? Por isso que eu enfatizo tanto essa coisa de estudar a teoria em casa e colocar ela em prática fora de casa. Porque se você deixa pra estudar a teoria, né, a anatomia, essas coisas, quando você está fora de casa, você vai perder muito tempo tentando entender uma coisa que não depende tanto daquela circunstância. Então, assim, a pessoa está ali caminhando, certo? Você vai desenhar, você vai tentar capturar a pose daquela pessoa caminhando. Mas se você ainda não entende a anatomia humana, você vai perder muito tempo tentando entender aquilo que aquela pessoa parada, né, ela não precisa estar naquele movimento pra te dar a informação que você precisa, certo? Então, estudem a teoria em casa e saiam de casa pra praticar isso, certo? Pra botar em prática aquilo que vocês aprendem em casa e aí vocês vão começar a se preocupar com outras coisas, como, por exemplo, o movimento, né, que é tão importante, certo? Aqui tem alguns estudos, então, que eu fiz em zoológico, né, assim, não que seja o foco dessa palestra, né, mas eu acho muito interessante, por exemplo, usar uma folha que é mais acinzentada e usar marcadores de tons de cinza pra, né, ter aquela coisa de já pegar um pouco também da luminosidade, né, o sombreamento da forma, certo? Eu gosto de usar bastante a caneta, eu já não uso mais o lápis há bastante tempo, né, então, eu uso bastante caneta esferográfica ou, enfim, caneta permanente, né, Micron, Uni, Stadler, coisas assim, né, Então, é um jeito legal de você praticar isso, né, desenhar bastante com caneta também ajuda porque a gente sai um pouco da zona de conforto, né, você não pode apagar aquilo que você desenha, então, faz a gente ficar um pouquinho mais pensativo na hora de desenhar, certo? Ok, tudo isso que eu falei até agora, gente, é o bastante? Não, não é o bastante, de nada adianta a gente ter acesso a zoológico, sessão de modelo vivo, exposições, museu, de nada adiante a gente ter, assim, acesso a todas essas fontes de informação se a gente não desenvolve o hábito de estudar e se a gente não desenvolve também uma mentalidade adequada para aprender, adequada para evoluir como ilustrador, certo? Por isso que eu aqui venho falar de três virtudes que são excepcionais, cruciais para a gente desenvolver como ilustrador, tá? São virtudes que, assim, a gente não coloca uma em mais importância do que a outra, tá? As três, elas precisam ser igualmente praticadas, as três precisam sempre andar de mãos dadas lado a lado, certo? E eu quero começar falando, então, sobre paciência, gente. Isso é bem importante, especialmente para quem está começando a desenhar, certo? Eu sei o quanto que é frustrante para a gente quando a gente está, né, dando os nossos primeiros passos, né, aprendendo o básico do básico do básico, eu sei o quanto é frustrante para a gente fazer um desenho, ter uma coisa muito clara na nossa cabeça do que a gente quer desenhar e quando a gente põe aquilo no papel não se parece nem um pouco com aquilo que a gente queria desenhar, certo? A gente fica imediatamente frustrado e a vontade de desistir é muito grande, certo? O problema é o seguinte, gente, desenhar é uma habilidade assim, muito ingrata, sabe? Porque a gente sabe que a gente está praticando horrores agora para que só depois de muito tempo a gente veja o retorno daquilo. Só depois de muito tempo a gente vai começar a ver evolução no nosso traço, evolução na maneira como a gente enxerga as coisas. Então, a gente precisa começar dizendo o quanto ser paciente é importante. A gente precisa ter sempre em mente que o que você está praticando agora, o que você está treinando agora, é uma coisa que é de longo prazo, gente, sabe? demora anos para a gente ficar bom em desenhar. Mesmo que você pratique todo dia, mesmo que você pratique, sabe, fervorosamente, é uma coisa que demora muito, muito tempo para a gente adquirir um nível, digamos assim, um nível em que a gente consiga já entender como as coisas visualmente funcionam. Então, assim, paciência é extremamente importante. entendam que aquilo que vocês estão praticando agora é uma coisa que é a longo prazo e que vai levar tempo para vocês enxergarem uma evolução drástica, certo? E que apesar de ser uma coisa de longo prazo, não quer dizer que você tem que deixar para depois para treinar, sabe? Muito pelo contrário. E aí que vem a questão da disciplina, certo? Mesmo sendo uma coisa de longo prazo, a gente precisa praticar isso constantemente. Se você puder praticar todo dia, nem que seja 30 minutos, uma hora por dia, muito bom, sabe? O importante é que a gente desenvolva o hábito de treinar todo dia, adquirir aquela insistência de praticar, sabe? Se a gente fica semanas sem desenhar, meses sem desenhar, é que nem andar de bicicleta, sabe? Tipo, você vai pegar a bicicleta depois de muito tempo sem andar e você vai tomar tombo, você vai, sabe, ficar todo instável em cima dela, sabe? Então, assim, mantenham o hábito, criem o hábito de desenhar constantemente, especialmente se você tem o objetivo de trabalhar profissionalmente com ilustração, certo? e mesmo assim, gente, ah, você vai desenhar e o seu desenho vai ficar muito ruim, ah, sabe, tipo, isso é ruim? Será que eu não nasci pra isso? Não, gente, não é isso, sabe? A questão da falha, a questão de a gente desenhar uma coisa ruim, ela é justamente aquilo que deveria fazer a gente continuar tentando, sabe? Então, você desenhar uma coisa, né, quando a gente começa a praticar desenho, a gente tem que entender que os nossos desenhos por um bom tempo vão ser desenhos ruins, sabe? Muitos desenhos que eu faço hoje são ruins e ainda tem muito desenho ruim pela frente até eu começar a constantemente fazer desenhos que tenham já um bom aspecto, né, que já são bem resolvidos. Mas assim, a gente sempre vai fazer desenho ruim por um bom tempo e você não pode ver isso como motivo para desistir, sabe? Muito pelo contrário. É motivo para você continuar. É motivo para você tentar mais, para você talvez, sabe, tentar, assim, se empenhar mais, certo? Então, a falha, ela não é motivo para desistência. Ela tem que ser motivação. Motivem-se a partir das falhas, porque todos vão falhar. Muitas vezes. Sabe, eu diversas vezes falho, pessoas que eu enxergo como mentores, como mestres, muitas vezes falham, sabe? A falha, ela vai estar sempre andando do nosso lado. Então, usem ela para se motivar, certo? E não para desistir. Tão importante quanto essas duas coisas que eu falei agora, que são paciência e disciplina, é a questão de foco. O que eu quero dizer com isso, gente? Isso é uma coisa que a gente comete bastante também quando a gente está começando a desenhar, né? Que, especialmente, se a gente fica muito preso, por exemplo, a um estilo, certo? Quando a gente é adolescente e a gente começa a desenhar, é muito normal que a gente se inspire, por exemplo, em anime, em outros estilos que já são pré-formatados, né? e aí a gente tenta praticar sempre em cima daquilo, certo? E aí o que acontece é que com o tempo, quando a gente percebe que o mundo da ilustração é mais do que aquilo que a gente estava preso antes, que é a questão do anime e outros estilos, a gente vai tentar desenhar essas outras coisas e a gente apanha, porque a gente já estava tão acostumado a desenhar só aquilo, a gente estava tanto tempo dentro daquela bolha, daquela zona de conforto, que quando a gente sai daquilo, quando a gente vê que a coisa é muito maior do que aquilo, a gente tem uma dificuldade muito grande em se adaptar, em aprender e isso nos prejudica como ilustradores, né? Então é importante que a gente sempre saiba onde a gente está no momento, em que etapa eu estou agora, o que eu já sei desenhar bem, o que eu ainda preciso aprender, sabe? Cada desenho que você faz, especialmente os desenhos ruins, você se avalie, avalie aquele desenho, o que é bom nele, o que não é bom e o que a gente precisa melhorar, sabe? Se você fez um desenho ruim, não apague ele, põe ele de lado e comece outro desenho e faça isso constantemente, sabe? A repetição é uma coisa muito importante para a gente melhorar, sabe? Só que não só a repetição, o importante é que você repita várias vezes, mas sempre analisando aquilo que você acabou de fazer, o que está bom e o que não está bom no desenho que você fez, para que o teu próximo desenho seja melhor, certo? Então tenha foco, saiba onde é que você está agora e para onde você precisa andar, o que você precisa aprender e o que estudar para ser bom naquilo, certo? Então, gente, para enfatizar, de nada adianta a gente ter acesso a todo o material do mundo, aos melhores cursos, aos melhores livros, enfim, de nada adianta a gente ter acesso a tudo isso se a gente não ter paciência, disciplina e foco na hora da gente estudar, tá bom? Sempre procurem exercitar essas três virtudes, tudo bem, gente? Ok, para vocês terem uma ideia, galera, esses desenhos aqui que eu estou mostrando agora, são os desenhos que eu fazia quando eu comecei a desenhar, certo? Assim, quando eu já estava achando, olha só, quando eu ingenuamente estava achando que eu era bom, olhem a atrocidade desses desenhos, tipo, olha como falta diversas coisas de fundamentos, olha como falta a questão de anatomia, olha como falta a questão de proporções, né, questões de até como sombrear, né, um desenho, e olha só, tipo, como a gente, né, já há algum tempo a gente já tem acesso, por exemplo, a ferramentas de desenho digital, né, como Photoshop, tablets, a gente já vai procurando alternativas que nos parecem que são mais fáceis para resolver um problema que é muito mais profundo, né, então, por exemplo, nossa, como é mais fácil ir lá no Photoshop e colocar um filtro aleatório como fundo, né, usar aquele lens flare, ou então copiar a silhueta do desenho e distorcer ela para fazer como se fosse a sombra dele, né, aparentemente eu estou resolvendo o meu problema, né, cara, nem um pouco, tu só está se enganando, na verdade, porque você não está, tu não está observando o que você precisa melhorar, saca? Então, gente, olha só, olha que desenhos horríveis que eu fazia, então, quando eu comecei a desenhar e eu, assim, ingenuamente, achava, me achava o máximo por saber colocar ali uns filtros de Photoshop, né, e saber usar ali o Liquify, o lens flare, né, na verdade, isso só nos prejudica, porque faz com que a gente não perceba as coisas que a gente precisa realmente melhorar, tá bom? Então, assim, isso aqui era o que eu fazia, então, alguns anos atrás. olha só como já deu, né, uma considerável melhorada, né, nos desenhos, então, nesses últimos quatro anos, né, tipo, então, eu já sei que eu consegui melhorar algumas coisas, já tenho uma noção melhor de anatomia, de proporção, de luz e cor, alguma coisa de perspectiva também, certo? Então, assim, alguns anos, alguns poucos anos de constante prática, já te mostram alguma evolução, certo? Novamente, tem muito caminho para andar? É claro que tem, por exemplo, eu tenho muito ainda aprender na questão de desenhar cenários, eu até consigo me virar com cenários simples, né, como aquele ali da ilustração da Brasil FurFest, mas cenários mais complexos que envolvem, né, um estudo um pouco mais de profundidade de perspectiva, eu sei que eu ainda apanho para dedéu, então é uma coisa que eu sei que eu tenho que praticar muito, algumas coisas de luz e sombra eu também preciso praticar bastante, mas eu mostro essas coisas aqui para vocês, galera, para dizer que se vocês estudarem a sério, dentro de algum tempo, né, de alguns poucos anos, vocês já vão ter passado por uma evolução considerável no que vocês desenham, certo? desde que vocês tenham, né, além de, digamos assim, acesso a todo o material de estudo, essas virtudes aqui, certo? Paciência, a gente tem que ser muito paciente, a gente tem que ser muito disciplinado, muito perseverante e ter foco, tudo bem? Então, só para vocês terem uma ideia de o que que andou rolando, digamos, com o meu trabalho num período de quatro anos, tudo bem, gente? Para algumas pessoas que talvez até, ah, mas e o Rano, né, aquele personagem, o sapo que eu tenho, que bastante gente aí já meio que conhece, né, como é que, como que foi essa, né, essa questão de como você criou ele, né, qual foi os primeiros estudos e como que ele é agora, certo? Então, gente, olhem que maravilha que era o Rano, né, tipo, quatro anos atrás, né, olha que coisa mais bizarra, gente, olha que anatomia estranha, olha que proporções estranhas, ele não tinha nem um pouco de carisma, né, na forma dele, certo? E, depois de um tempo, né, estudando bastante, né, eu até, inclusive, não, é, acabei não colocando nesses slides, né, mas eu imagino que eu posso até achar alguma coisa aqui, vamos ver, quem sabe eu tenha alguma coisa aqui nas minhas pastas, tá, eu não vou ter agora aqui, mas, é, assim, eu peguei bastante fotos de, né, de sapos e tudo mais, vídeos também, e comecei a estudar muito, comecei, assim, preenchi centenas de folhas, só com estudos, né, de gesto, de anatomia, de proporção ao longo desses anos, e com o tempo, isso, obviamente, foi refletindo nos desenhos que eu fazia do rano, por exemplo, então, um ano depois de como eu desenhava ali, né, aqueles desenhos da esquerda, já tinha uma melhora considerável, apesar de que ainda tinha muitas coisas ali que ainda me incomodavam com o tempo, certo? Por exemplo, essa questão de proporção super, assim, humana, né, então, tipo, ele tinha ali, não sei que altura que ele tem ali, talvez um metro e oitenta, né, então, que coisa estranha isso, certo? Essa questão de você literalmente usar um corpo humano e só usar a cabeça, né, do animal, né, ah, e aí a gente tem um personagem antropomórfico, não precisa ser assim, certo? Então, mais um tempo praticando, e a gente já tem aí outra evolução, né, no traço. Então, você já vê, por exemplo, aí, algumas mudanças de proporção, alguma questão, assim, no gesto e nas expressões dele que já deixam ele mais cartunizado, né, então, assim, isso é uma coisa interessante de a gente perceber. Olha como no início tinha toda aquela preocupação de, ah, sabe, de desenhar uma coisa mais realista e com o tempo aquilo foi simplificando, foi ficando uma coisa mais simples, mais cartunizada, mas quando eu digo simples, não é simples no sentido de ser mais pobre de informação, simples no sentido de sintetizar, né, a expressão e até mesmo de deixá-la mais poderosa, uma expressão mais clara, sabe? Então, assim, por exemplo, um bom design de personagem, né, é aquele design que é simples e é claro na expressão, né, na pose, sabe, e isso a gente vai, digamos assim, aprendendo com o tempo, né, quando a gente primeiro entende como é que é aquela coisa no real pra depois ficar simplificando, sabe, isso é uma coisa, outra coisa que é super importante que eu gostaria que vocês carregassem com vocês, sabe, uma coisa que super deu certo pra mim, eu aprendi isso, obviamente, de outras pessoas, dos meus mestres e eu jogo isso agora pra vocês, sabe, primeiro, aprendam o real, aprendam a desenhar um animal como ele é no real, depois, simplifiquem, depois, preocupem-se com o estilo, aliás, o estilo é uma coisa que, acredito eu, vem naturalmente, tá, eu em momento algum fiquei assim, extremamente consciente de que estilo eu queria adotar, isso é uma coisa que veio com o tempo, à medida que eu mesmo, por exemplo, pensava as coisas que eu gostava, poxa, eu gosto de Disney, eu gosto de animação tradicional, então, isso, obviamente, foi influenciando no meu estilo, certo? Mas, assim, primeiro de tudo, galera, aprendam o que é aquela coisa no real, desenhem a coisa como é no real e depois simplifiquem, tudo bem? Então, a gente tem aqui esses desenhos, eles são em torno de 2014, certo? Já bem diferentes daquilo que a gente estava vendo, por exemplo, aqui, né? Aqui, então, você tem mais gesto, você tem poses que são mais características do animal, ele não tem mais aquela anatomia que é, digamos assim, humana, né? Ele está muito mais fiel ao animal, mas ele já está começando a ter personalidade, certo? Então, a partir daqui, eu já comecei a pensar, tá, tudo bem, mas esse bicho, ele não tem expressões que, digamos assim, ele não é um bicho expressivo, ele não foi feito para se expressar com o rosto, tudo bem? Como é que eu faço, então, para humanizar essa expressão? Como é que eu vou distorcer a anatomia ao meu favor, certo? Então, isso já começou a aparecer um pouco nesses estudos aqui, certo? Mais um tempo de prática e de estudo, e a gente tem o rano que a gente conhece atualmente, né? Uma anatomia, uma proporção ainda mais fiel ao animal, ainda mais fiel, por exemplo, ao sapo, né? Mas ele está muito mais expressivo, ele tem um gesto, uma expressão facial que é muito mais poderosa, muito mais clara, entendeu? Então, o design dele foi melhorando aos poucos, certo? Então, a gente está falando aí de três, quatro anos de evolução, tanto nos fundamentos, certo? Quanto, por exemplo, dos personagens que a gente cria, né? Aqui tem outros esboços, esses aqui são um pouco mais recentes, né? Já dá pra ver também, né? Por exemplo, como as poses, os movimentos que ele tem são muito naturais, né? De um sapo, né? Como ele pula e como ele corre, e ao mesmo tempo que tem essa questão humanizada, né? Ele pode tanto correr como uma pessoa como pode pular como um sapo, certo? Então, olha, por exemplo, quando muda a expressão facial dele, não é só uma questão de mudar, por exemplo, olhos mais abertos ou fechados, mas olha como você muda o formato todo do rosto, como você muda o formato do corpo, né? Em prol daquela expressão, ok? Então, assim, leva tempo, leva tempo, mas, assim, com prática, com paciência, com disciplina e com foco, a gente consegue chegando num nível que nos agrada, né? E, gente, eu imagino que daqui a um ano eu vou olhar por isso aqui e vou dizer, nossa, ainda tem muito pra melhorar, ou então, nossa, como tava ruim, como eu melhorei desde então, certo? A gente nunca vai estar bom o suficiente, certo? O caminho é contínuo, a gente tem que aproveitar o caminho e não ficar tão focado no fim da linha, certo? Então, eu acho que dessa primeira parte, gente, é isso, né? Essa questão de como estudar, de como estudar os fundamentos, eu acho que eu já meio que disse o que eu queria dizer, né? Então, agora eu vou, digamos, passar pra outra parte dessa, né? Dessa parte teórica, que é sobre, realmente, a criação de personagens, né? Com foco na história, tá? Quando eu vou, por exemplo, criar um personagem, né? E eu não tenho, assim, a menor ideia de como desenhar, por exemplo, aquele animal, né? Que é baseado, que o personagem se baseia, poxa, eu vou voltar pros fundamentos, certo? Como eu falei antes, eu não sei, então, como desenhar um pássaro, seja lá uma águia, um gavião, um papagaio, seja lá o que for, se eu não sei como desenhar aquilo, gente, eu vou observar aquilo que eu quero desenhar, então, eu vou lá, vou pegar fotos, eu vou pegar vídeos, e vou começar a observar aquilo, né? Como é que eu formato do corpo como um todo? Como é que eu gesto dele, sabe? Então, às vezes, assim, é importante a gente, antes de ficar muito preso aos detalhes do bicho, né? Assim, o detalhe das asas, ou da cabeça, ou das pernas, tentem visualizar o todo dele, qual que é a pose que ele está fazendo, porque é aquilo, é aquela pose, é aquele gesto, que caracteriza, né, o quão natural é aquela pose, o quão natural é aquela postura, sabe? Prestem atenção no todo, Tentem capturar o todo primeiro, e aí, você vai vendo a forma das partes, mas primeiro, olhe para o todo, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, essas fotos, então, depois que eu dou uma olhada nisso, e começo a observar, né, algumas coisas sobre o gesto, sobre o volume das partes, eu começo a fazer alguns estudos, certo? Então, a gente tem aqui, alguns estudos um pouco mais simples, né? Onde eu tenho só o objetivo de ver, por exemplo, tanto o gesto, como simplificar a anatomia, né? Então, olha, por exemplo, como, como quando a gente faz, por exemplo, esses estudos aqui, você enxerga coisas que na foto não fica tão fácil de enxergar, certo? As fotos, elas têm muita informação, sabe? É muita informação para eu entender tudo de uma vez só. Então, eu preciso simplificar aquilo que eu estou vendo para que faça mais sentido na minha cabeça, tá? Por isso que servem esses estudos, né? Eu estou simplificando aquilo que eu estou observando, né? Então, aqui eu já consigo ver qual que é o formato das asas, qual que é o formato do corpo, da cauda, das pernas, certo? E o que é legal em quando você estuda alguns animais, é que você começa a ver algumas coisas que não fica tão explícito na foto, né? Então, por exemplo, assim, alguns animais, né? Quadrúpedes e tudo mais, a forma como, por exemplo, a anatomia das pernas, ela é muito diferente da nossa, né? Então, por exemplo, aqui as coxas, né? Os quadríceps, vamos assim dizer, da ave, elas não são muito visíveis na foto, né? Elas ficam bem discretas, a gente não consegue enxergar essa parte, a gente só consegue ver, por exemplo, depois do joelho. E aí, quando você faz esse estudo de formas, você começa a ver isso de uma maneira mais óbvia, certo? Cavalos e felinos, canídeos também, tem muito disso. Então, observem bastante e quando vocês forem estudar, primeiro, simplifiquem. Simplifiquem aquilo que vocês estão vendo, né? Quebrem aquilo em formas mais simples, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem outras poses, né? Olha como aqui eu já tenho uma noção de forma, de volume das coisas, né? Lembra como eu falei antes, de você contornar aquelas formas com linhas, como se fosse um airframe de 3D? Olha o quanto isso ajuda a eu entender o volume daquilo, certo? Olha o quanto isso ajuda a eu entender a profundidade daquele desenho, né? Olha aqui, por exemplo, como essas linhas já me ajudam a descrever a forma daquilo que eu estou vendo. E aí, quando vocês têm essa quebra, né? Essa forma mais simples, aí vocês começam a detalhar, né? Comecem a adicionar os detalhes. E vocês vão ver o quanto que vocês estão mantendo aquela naturalidade da pose. E aí, vocês, em cima disso, coloquem a riqueza dos detalhes, né? As penas, enfim, todos os detalhes que têm a anatomia daquele animal que você está estudando, né? Então, depois que eu faço esses estudos, daí eu vou começar a, digamos, a simplificar no meu estilo, né? E aí eu quero falar de uma coisa, assim, que é interessante, né? Que tem sido bastante interessante para mim, né? Olha esses dois desenhos aqui, por exemplo, né? Quem vem acompanhando aí os meus desenhos já há algum tempo, sabe que até há bem pouco tempo eu me contentava em fazer, por exemplo, desenhos como esse da esquerda, né? Onde você tem toda uma questão de, né? Nossa, que anatomia bem definida, Assim, é literalmente uma anatomia, assim, humana, onde você muda, assim, certos detalhes para que tenha aquele aspecto de antropomórfico, né? Até então, né? Até, sei lá, ano passado, eu me contentava muito em fazer esse tipo de coisa, certo? Por que que hoje em dia eu já não vejo isso como uma coisa muito interessante, certo? Porque eu olho para esse desenho da esquerda, eu obviamente sei o que ele é, né? É um homem águia, vamos assim dizer. Mas eu não sei quem ele é. Ele não me diz nada além de o que ele é. Eu não tenho uma noção clara de quem ele é, né? De personagem. Ele é, né? Ele é uma criatura, certo? Mas ele não é tanto um personagem, porque eu não consigo tirar muita informação de narrativa dele, certo? Ao passo que o desenho da direita, para mim, já é muito mais interessante em termos de narrativa, em termos de design de personagem, porque não só ele está me dizendo o que ele é. Ele não é apenas, por exemplo, um homem águia, mas eu também tenho ali informações de quem ele pode ser. Então, eu olho, por exemplo, para essas roupas e me fica claro que ele é um piloto, um aviador. As roupas me dão essa ideia de que é um aviador, por exemplo, ali da década de 30, 40, período entre guerras, certo? Vejam só, né? Que país que usa a águia como símbolo nacional? Estados Unidos, obviamente, né? Então, eu olho, por exemplo, para o fato dele ser uma águia, essa pose que ele está fazendo, né? O que eu estou extraindo de informação disso, gente? Esse cara, ele pode ser, por exemplo, um aviador norte-americano super, ultra experiente, talvez até uma lenda. Alguém, assim, que fez coisas formidáveis, né? As pessoas conhecem histórias desse aviador, né? Alguém que teve uma importância muito grande no período histórico ali, né? Da história onde você coloca esse personagem, né? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Quando a gente vai criar um personagem, não se contentem apenas em pensar o que é o seu personagem. Ah, ele é um tigre? Ah, ele é um, sei lá, um cachorro, um leão? Não se contentem apenas com isso. Pensem também, e pensem bem, em quem ele é. Qual que é a história dele, né? Que tipo de características, né, ele tem no visual dele que podem contar uma história, que podem dar uma narrativa, certo? Prestem bastante atenção nisso, certo? Então, hoje em dia, sempre quando eu crio personagens, eu penso muito no quem, não só no o quê. Tudo bem? Outro exemplo. Então, vamos supor que eu, né, eu recebo lá um trabalho e eu preciso criar um personagem que é baseado num tubarão, né? Eu tô pegando aqui exemplos que não são muito, muito comuns, assim, né, entre o fandom furry, porque é justamente aquela coisa, né? Sair da zona de conforto, né? Quantas vezes a gente já desenhou felinos, caninos, né? Agora, quantas vezes a gente desenhou pássaros, peixes, anfíbios, répteis, né? Não é tão comum assim, né? Então, quando a gente se defronta com essas situações, a gente tá num desafio, a gente sai da nossa zona de conforto, certo? Mesma coisa de antes, né, gente? Eu vou, se eu não sei desenhar aquilo, eu vou estudar. Eu vou pegar fotos, eu vou, talvez, olhar um livro, eu vou ver algum vídeo, algum documentário que mostre, e eu vou começar a observar esse animal, a anatomia dele, o movimento dele, e assim por diante. Tudo bem? Novamente, eu vou fazer alguns estudos, né? Tendo em mente a mesma coisa que eu tinha naqueles estudos de aves lá. Qual que é a forma? Qual que é o movimento? Eu primeiro olho, por exemplo, pra forma geral do tubarão, né? Que é o corpo dele. Eu não fico tão preocupado com a questão das nadadeiras ou das formas menores. Primeiro, você se preocupa com a forma maior, com aquilo que realmente descreve a pose dele, né? O formato dele. Então, prestem bastante atenção nisso e façam vários estudos de pose em diferentes ângulos, diferentes movimentos, né? De novo aqui, ó. Eu contornando a forma pra ter uma noção de volume, né? Como que, à medida que eu vou indo pra parte traseira dele, né? Qual que é a forma que aquilo toma, né? Qual que é a perspectiva daquilo, né? Então, quando eu faço esses estudos, formas grandes primeiro. E depois eu me preocupo com as formas pequenas. As formas pequenas são os detalhes. Primeiro, façam as formas maiores. Entendam o volume daquilo. Certo? E façam bastante estudos, tá, gente? Não é assim uma questão de fazer dois, três desenhos e pronto, eu já tenho os estudos. Façam vários. Se vocês têm tempo, se é uma coisa que não tem um prazo muito curto, se é uma coisa que vocês estão fazendo pra vocês mesmo, façam vários estudos, tá bom? Então, repetição é essencial. Façam em grande quantidade, certo? Depois que eu tenho isso, novamente, eu vou aplicar, né? Vou fazer ali o personagem seguindo o meu estilo. E aí eu vou voltar novamente àquela observação, né? Até algum tempo, eu me contentava em fazer isso, né? Que é a questão de fazer, né? Um tubarão, nossa, com a anatomia bem definida, né? Tipo, a anatomia mais humana e você coloca ali, por exemplo, alguns detalhes, né? Cabeça e a cauda e tudo mais. E nesse caso, gente, eu quero fazer uma observação. Quando a gente se propõe a humanizar um animal que não tem muita semelhança com a anatomia humana, né? Por exemplo, tubarões não têm membros, né? Não têm braços, não têm pernas. Cobras não têm braços, não têm pernas. Tem diversos animais que a gente quer, por exemplo, humanizar e esses animais, originalmente, eles não têm uma anatomia parecida com a nossa. E quando a gente, por exemplo, vai mudar a anatomia, né? Para ser um personagem antropomórfico, se você está se propondo a, digamos assim, a manter, digamos, um aspecto realista do seu personagem, tá? Porque, assim, gente, não é errado você fazer um personagem como esse, né? Que ele é mais, digamos, realista, né? Tipo, a anatomia é mais bem definida e tudo mais. Não é errado. Não existe o certo e o errado nisso, certo? Mas, agora, é importante notar que se você se propõe a criar um personagem que se sustente mais no realismo do que no cartoon, preocupe-se com os detalhes. Preocupe-se em fazer uma anatomia que ela é mais coerente. Porque a gente fica muito mais crítico, a gente fica muito mais, digamos, consciente dos erros quando aquilo está muito mais perto daquilo que a gente vê na vida real, certo? Então, por exemplo, eu já cansei de ver, por exemplo, pessoas que quando criam personagens baseados em répteis, dragões, tubarões, né? Por exemplo, quando eles vão criar a cauda, aquela cauda, ela sai de um, sei lá, de um buraco negro porque ela não ocupa o espaço físico de onde ela deveria estar, né? Então, por exemplo, um tubarão, se fosse para ele ter pernas, ele provavelmente não teria os músculos, né? tipo os glúteos, né? Não teria ali o traseiro dele porque a cauda, ela ocupa todo esse espaço fisicamente, certo? Por isso que quando, por exemplo, eu fiz esse desenho, eu levei isso em consideração e mudei o jeito que as pernas se encaixam no corpo como um todo, tá? Então, prestem atenção nisso. Se você se propõe a fazer um personagem que ele é mais realista, prestem atenção em como você está adaptando a anatomia dos dois, né? Tanto do animal quanto do ser humano. Ok, gente? Então tá. Novamente, até um tempo atrás eu me contentava em fazer isso, certo? O que acontece é que, novamente, eu olho para esse desenho, eu vejo exatamente o que ele é, mas eu não tenho informação de quem esse personagem é, do quem ele poderia ser, certo? Ele não me passa nada, ele não tem nenhum tipo de vestimenta, a pose dele não me diz nada, ele só está ali parado, certo? Ao passo de que esses desenhos, por exemplo, por mais, digamos assim, tecnicamente simples que eles sejam, eles já têm um aspecto narrativo muito mais forte, né? Então, olhe, por exemplo, o desenho da esquerda, né? Eu tenho ali um tubarão, eu sei que ele não é só um tubarão martelo, certo? Ele não é só um tubarão martelo, ele é um mordomo, né? Eu vejo isso tanto, obviamente, pela vestimenta dele, né? Eu vejo pela pose dele, né? Como ele está ali, tipo, posicionando o corpo dele, né? E aí você olha para o todo e você tem aquele feeling de, ele está ali, por exemplo, do lado do mestre dele e pergunta, né? Você quer uma xícara de chá? Sabe, você tem esse feeling quando você olha para o personagem, certo? Essa é a narrativa que a gente coloca dentro do personagem, certo? Ao passo, por exemplo, aquele desenho do meio, né? Um tubarão, tipo, luta livre, Ele é lutador, Tipo, vale tudo, né? Então, olha a anatomia dele. Ele tem anatomia? Tem, mas é uma forma muito mais simples. É mais simples, mas ainda comunica o essencial, que é o fato de que ele é um brutamontes, né? Ele está ali segurando, né? O cinturão de campeão dele gritando, né? E outra coisa, comparem, né? Comparem a forma desses três personagens. Veja, por exemplo, como o personagem do meio, ele é muito mais triangular do que os outros, né? Ele tem muito mais pontas no design dele, o que nos dá aquela impressão de que ele é alguém mais agressivo. Gente, tudo que é pontudo ao nosso redor nos dá ideia de agressividade, de alguma coisa que é perigosa, que nos machuca, certo? O nosso cérebro, ele é feito para reconhecer as formas e interpretar coisas com base nessas formas, certo? Então, por exemplo, coisas ao nosso redor que são quadradas, né? São coisas mais, digamos assim, como eu posso dizer, mais pesadas, mais estáveis, grosseiras, né? Para quem assistiu, por exemplo, aquela animação Up, Altas Aventuras, acho que lá em 2009, pensem no personagem principal daquele filme, né? O velhinho. Lembrem do design dele, ele era um quadrado, gente, ele era uma caixa, a cabeça dele era uma caixa, o corpo dele era uma caixa, os dedos dele eram quadrados, eram tipo em formato de caixa. Por que, gente? Porque ele era, literalmente, né? Aliás, não literalmente, mas em termos de personalidade, ele era um sujeito quadrado, ele era um velho que não queria fazer mais nada, já perdeu a esperança na vida, no mundo, só queria ficar na casa dele, tanto que ele só saiu de casa quando a casa foi junto com ele, não é mesmo? Então, pensem como o aspecto de quadrado da pessoa reflete no design do personagem, certo? É a mesma coisa aqui. Aliás, um outro exemplo, pensem na grande maioria dos vilões da Disney, dos filmes tradicionais da Disney, Malévola, Jafar, Úrsula, sabe? O Hades, do Hércules, pensem na forma deles, olhem para a silhueta deles, vocês vão perceber que eles têm ponta em tudo, é a ponta nas ombreiras, é a ponta da capa, os dedos são largos e pontudos, eles têm pontas em todo o design deles, por quê, gente? Porque eles são vilões, são seres, são personagens malvados, são personagens que são perigosos e tudo que tem pontas ao nosso redor a gente interpreta como perigo, não se aproxime, não toque, ok? Apliquem isso, apliquem essa teoria da forma no design do personagem de vocês, então, por exemplo, olhem o personagem aqui da direita, o tubarão mais gordinho que está ali jogando Pokémon GO, achou um Dragonite e está correndo para pegar ele, olha como ele é mais fofo, literalmente, mas olha como a cauda dele é mais, é mais, digamos assim, tem um aspecto mais de redondo, olha como ele é mais fofinho, é mais cheinho, ele é mais abraçável, não é um personagem que você olha para ele e sente medo, certo? Não é um personagem que você olha para ele e sente que é uma coisa ameaçadora, muito pelo contrário, você quer chegar nele e dar um abraço nele, se ele não estiver todo suado, né? Então, assim, apliquem, né, a teoria das formas nos personagens de vocês, né, pensem primeiro quem é o personagem de vocês e isso vai refletir na forma deles, tudo bem? Felinos, né, aqui tem alguns estudos, né, de leões, né, então, essa coisa de você tanto saber a anatomia, né, a anatomia do animal como também o movimento dele, certo? É super importante, né, perceber isso, né, tem uma coisa muito, muito particular, assim, dos felinos, né, que eles têm todo um movimento, né, uma postura de quando eles andam, quando eles pulam, eles são extremamente flexíveis, né, que se a gente não captura isso nos nossos desenhos, a gente está literalmente matando aquele desenho, né, então sempre prestem atenção, né, no ritmo do movimento, no ritmo que o animal tem quando ele corre, quando ele para, quando ele salta, observem o movimento, tá? Assim, é importante estudar por fotos? Sim, mas também estudem eles em movimento, estudem eles em vídeos, vão no zoológico, se possível, vejam documentários, mas observem o animal em movimento, é extremamente importante para a gente entender por que que uma pose, por exemplo, de um tigre parece natural e quando não parece natural, tudo bem, gente? Então a gente tem esses estudos aqui e, mais uma vez, né, tipo, até então, esse era o tipo de coisa que eu me preocupava em fazer, né, eu queria fazer aquela coisa com toda aquela anatomia, né, tigres bombados, né, não sei o que. Você pode ter uma narrativa mesmo mantendo uma anatomia mais realista, né, por exemplo, olha como, por exemplo, o cara da esquerda tem mais narrativa do que os outros dois, né, só pelo fato de eu ter, digamos, feito uma pose um pouquinho mais, digamos assim, esclarecedora e também ter dado roupas para ele, né, então eu olho para o cara da esquerda e penso, tá, ele não é só, por exemplo, uma pantera negra, né, tipo, ele tem cara, tem aquela pinta de ser meio gangster, né, tipo, como numa favela, o cara meio mal encarado, deve ter um soco inglês escondido no bolso, né, então assim, você pode, claro que, que adicionar narrativa com personagens que são realistas, como eu falei, não existe certo, não existe errado, mas sempre pensem em quem, sabe, não apenas em o que o seu personagem é, tudo bem? Agora, olhem como, por exemplo, esses personagens passam, tem uma narrativa muito mais forte, né, eu estava comentando na Brasil FurFest, né, que ultimamente eu tenho ido bastante a Starbucks, né, tipo, aqui na Paulista, né, tem Starbucks a cada quadra, né, talvez até dois em cada quadra, e eu tenho observado bastante as pessoas que vão lá, né, como que elas se vestem, como é o comportamento delas, né, é um lugar que é muito aconchegante, então você pode ficar ali de boa e desenhando as pessoas, é até uma prática muito normal, né, e aí eu comecei, por exemplo, a desenhar personagens com base nas pessoas que eu via dentro do, né, do Starbucks ou do café e tal, né, e então olha, por exemplo, como eu tenho, né, uma narrativa mais forte nesse personagem, né, tipo, um leão com toda aquela parada meio de hipster, né, tem ali um cachecol e, né, gosta de pedir ali um chocolate com, sei lá, com essência de menta, né, aí ele senta ali na poltrona, né, bem descolado, lendo o Kindle dele, né, então olha como isso passa mais aquela noção de narrativa, né, tem vezes, por exemplo, que eu vou lá no, né, no Starbucks e, ah, sei lá, tem um funcionário ali que é novo, né, você percebe isso porque tem alguém ali sempre com ele ensinando como as coisas funcionam, né, e aí eventualmente o cara é meio desastrado e se distrai muito fácil e acaba derramando café ou esquece o nome da pessoa que tem que escrever ali no copo, então eu observava essas coisas e voltava pra casa e criava um personagem em cima daquilo, né, e uma coisa interessante é que depois que eu comecei a postar esses esboços, é, apareciam pessoas, né, comentando assim, tipo, ah, poxa, que legal, né, eu trabalho no Starbucks e eu me identifico muito com isso, né, tipo, sei lá, algumas pessoas compartilham essa imagem e elas colocam, por exemplo, na descrição ali, tipo, ah, esse sou eu no trabalho, né, então olha como, por exemplo, quando você cria um personagem com uma história mais interessante, não é só uma questão de deixar o personagem visualmente mais interessante, mas você também, é, cria empatia, as pessoas se simpatizam com o personagem que você tem, muitas delas acabam até se enxergando no personagem que você criou, e isso faz com que as pessoas gostem dos personagens, sabe, elas se identificam com aquilo, sabe, então vejam como a narrativa é poderosa no design de personagens, tudo bem? Então eu comecei a imaginar situações, né, então lá o leão hipster, que provavelmente ele é um cliente muito frequente do Starbucks, ele vai lá todo dia antes do trabalho, quem sabe, e ele vai lá e pede o chocolate com menta dele, né, e faz ali um, né, um, e faz uma carinha assim, suplicando pra ele colocar um pouquinho mais de essência de menta, né, então olha como esses pequenos detalhes enriquecem o personagem, né, enriquecem aquilo que você tá criando, certo? Humanizam, né, humanizam, porque a gente vê isso e a gente pensa, nossa, eu já vi isso antes, né, algumas vezes a gente até vê personagens que lembram alguma pessoa que a gente conhece, né, ah, um tio, um amigo, né, a gente sempre tem alguém que é meio maluco ou alguém que é mais requintado e a gente acaba lembrando dessas coisas quando a gente vê certos personagens, né, outra coisa que faz com que a gente se simpatize muito com eles, certo? Então, por exemplo, né, ali o panda, né, tipo, tá ali trabalhando no notebook dele e recebe uma ligação, recebe uma notícia que não é muito agradável e ele tenta, né, contornar aquela situação, né, tipo, ah, veja bem, né, vamos conversar e tal, né, então, olha como expressão corporal e expressão facial, né, tipo, contam essa história pra gente, tá bom? Então, esses desenhos aqui que eu tô mostrando são desenhos que eu fiz com base em pessoas que eu vi, por exemplo, dentro de Starbucks ou fora do Starbucks também, né, então, por exemplo, né, quando a pessoa vai pegar um ônibus, né, como é que a pessoa gesticula pra o ônibus parar, né, às vezes quando a gente vai ali desenhar a pessoa, né, só coloca o braço bem esticado, reto, não parece uma coisa natural, né, por quê? Porque se a gente observar como as pessoas atuam na vida real, elas não fazem essa coisa tão grosseira, elas são mais sutis no movimento, né, então, prestem atenção nisso, prestem atenção também na sutileza do movimento que a gente faz, certo? Então, o jacaré ali que ele tá sentado, né, meu Deus, você olha pra pose dele e você já sente aquela bad, né, aquela coisa assim, putz, o cara tá numa bad, o cara tá num momento ruim, né, tá tristão ali, né, eu de fato, eu passei por um ponto de ônibus e vi um cara assim, né, pançudinho que tava sentado assim, bem down, bem deprê, né, e aí ele dava assim uma suspirada bem profunda e coçava a pança dele, assim, era uma coisa muito muito peculiar, assim, eu olhava pra aquilo assim, nossa, que coisa peculiar, sabe, deixa eu ir pra casa e tentar desenhar um personagem com base nisso que eu acabei de ver, certo? Então, isso é uma coisa que eu falei na Brasil for Fast também, que eu reitero aqui, né, gente, um personagem expressivo, você não trabalha só o rosto dele, o rosto, a expressão facial, ela na verdade, ela é secundária, sabe, o que realmente nos fala assim, em primeiro lugar, a expressão, né, de alguém, é o corpo, gente, é o nosso corpo, o nosso rosto, ele vai ou intensificar o que o nosso corpo tá dizendo, ou muitas vezes ele vai subverter, ele vai, digamos assim, contrariar aquilo que o corpo diz, sabe, mas o corpo, ele é sempre o principal, quando vocês forem pensar num personagem que tá expressando algum tipo de sentimento, alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, pensem no corpo, como é que o seu corpo expressa esses sentimentos, e como é que o rosto vai intensificar essa expressão, tudo bem, gente? Esse outro personagem, né, um guepardinho, né, um garotinho, né, então, por exemplo, olha como aqui, eu já me preocupei mais em ter uma anatomia, que, claro, ele aqui tá andando sobre duas patas, né, mas olha como as proporções dele são menos humanas, e um pouquinho mais felinas, né, especialmente aqui nessa postura de costas, né, se você for, por exemplo, ver as proporções de um guepardo, você vai perceber que existem semelhanças, né, você vai perceber que existem, que as proporções aqui condizem mais com a anatomia de um guepardo do que com a anatomia humana, apesar de que você tá humanizando ele, certo? quando a gente trabalha com expressões faciais também, então, cara, como é que é o rosto, como é que funciona o rosto daquele animal que você tá observando, né, se é que, tipo, gente, se vocês, eu tenho certeza que quando vocês estão na internet, e vocês estão lá no Twitter, no Facebook, direto, a gente vê pessoas compartilhando imagens de animais que, por algum motivo, são engraçados, ou você se emociona com aquela foto porque eles estão dando uma expressão que parece muito humana, certo? Tipo assim, ah, um leão que tá sorrindo, ou algum animal que tá fazendo uma pose que ela é muito humana, muito humanizada. Então, assim, peguem essas fotos e estudem elas. Pensem, por que que eu me sensibilizei por isso? Por que que isso é humano? Por que que isso tá mais humanizado? Entendeu? Mas nunca deixem de observar também a estrutura do rosto do animal, certo? Tentem assim, tipo, novamente, vocês vão querer me bater cada vez que eu digo isso, mas evitem sempre ter aquela abordagem tipo de anime, sabe? Em que você muda uma expressão só aumentando o tamanho da boca ou aumentando o tamanho dos olhos, gente. O nosso rosto, ele não opera em partes. Quando você faz uma expressão, todo o teu rosto, todos os músculos do teu rosto estão agindo. Algumas partes estão se contraindo, outras partes estão esticando, observem como isso funciona, tudo bem? Trabalhem o rosto como um todo, tá bom? Então aqui, por exemplo, colocando ele numa situação, né? Tipo, ele joga Pokémon GO e por causa que ele é super rápido, ele pode chocar ali vários ovos, né? Apesar de que acho que na real isso não dá, né? Porque tem um limite de velocidade, uma coisa assim. Mas enfim, é apenas pra você ter uma questão de narrativa, né? Algumas vezes quando a gente tá desenhando e a gente não sabe como, por exemplo, desenhar certa pose, né? Gente, tem uma ferramenta que todo mundo tem acesso a ela, certo? É uma ferramenta que todos aqui têm, eu espero que vocês tenham, pelo menos, né? Que é o nosso corpo. Então assim, quando a gente não tem certeza de como desenhar uma coisa, isso é lá, a gente procura por referência na internet e por algum motivo não aparece nada que nos ajude a entender aquilo, usem o corpo de vocês. Se vocês querem desenhar uma mão e não sabem como desenhar ela em determinado ângulo ou em fazendo determinado gesto, tirem uma foto da mão de vocês, sabe? Olhem pra mão de vocês, certo? E tirem uma foto e estudem aquilo, né? Se vocês têm um espelho em casa, tirem uma foto do corpo de vocês fazendo aquela pose. e estudem ela, tá bom? Assim, é uma coisa que todo mundo pode fazer, tudo bem? É uma coisa que inclusive, se vocês forem atrás e verem, por exemplo, como trabalhavam os animadores tradicionais, né? Da Disney e outros estúdios, você vai perceber, se você olhar em fotografias, que na mesa dos animadores, na mesa de cada um dos animadores, tinha um pequeno espelho. Por quê? Porque os animadores, quando eles ficavam ali desenhando as expressões, os personagens, as poses, eles se olhavam no espelho e tentavam estudar o que eles viam, o reflexo deles mesmos e aplicavam aquilo nos personagens. Tudo bem, gente? Então, assim, é uma técnica que não é nada nova, isso existe desde sempre, certo? Então, prestem mais atenção nisso, usem o seu próprio corpo, usem as suas próprias referências de corpo para desenhar certas coisas. Tudo bem? Assim como, por exemplo, aqui eu fiz, né? Desenhando nesse desenho, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer como pose. E aí, o que eu fiz? Eu fui no espelho e tirei uma foto minha nas duas poses que eu precisava capturar. Nem sempre vai ficar igual, mas o interessante é que você entenda a tua pose, né? Entenda a estrutura do teu corpo, por exemplo. Certo? Mesma coisa aqui, né? Vai fazer um desenho, às vezes você não sabe exatamente como aquilo vai ficar expressado, e aí você tira uma foto, uma foto sua, e aí você usa aquilo como base para criar o seu personagem. Tudo bem? Gente, todas essas coisas que eu falei aqui para vocês não são coisas que eu tirei do nada, né? Ou coisas que eu inventei ou cunhei, certo? Tudo isso que eu falei para vocês são princípios, são técnicas que eu aprendi de vários outros artistas. Muitos deles que eu considero assim os meus mestres, os meus mentores. E aqui eu tenho três deles, né? O André Forni, diretor de Nova Aventuras, o David Coleman que já trabalhou para diversos estúdios, Cartoon Network, Blue Sky, Nickelodeon, excelente ilustrador de animais, excelente designer de personagens, certo? Aaron Blaze, uma lenda viva, trabalhou por mais de duas décadas na Disney, né? Trabalhou na Bela e a Fera, Mulan, Rei Leão, dirigiu o Irmão Urso, um filme lindo de morrer. Sim, pessoas que transbordam conhecimento, certo, gente? Então, assim, tudo que vocês estão aprendendo aqui comigo agora, vocês, na verdade, estão aprendendo desses grandes mestres, sabe? Então, assim, vão atrás deles, vão atrás dos mestres de vocês, vão atrás das pessoas que já estão há bastante tempo seguindo esse caminho e que têm muito mais conhecimento para compartilhar, certo? Vão atrás dos seus mentores. Tudo bem, galera? E o que que esses caras falam, né? Agora eu vou, digamos assim, eu vou concretizar tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Então, o que esses e outros, né, outros artistas, né, mestres falam, né? Quando a gente desenha um personagem, a gente tem que primeiro escrever ele, né? Escrever ele no sentido de saber quem ele é, sabe? quem é o seu personagem, né? Se ele tem algum propósito, qual é esse propósito, né? Por que que ele se tornou o personagem que ele é atualmente? Então, vamos voltar àquele exemplo do Up, da Altas Aventuras, do personagem principal, do velho. Por que que ele é aquele velho quadrado, ranzinza, que perdeu a esperança em tudo? Vocês viram no início do filme que passa uma pequena história que justifica isso, certo? Que justifica as coisas que aconteceram com ele, que fizeram ele se tornar aquele sujeito quadrado, né? Aquele sujeito imutável que ele é, certo? Então, por que o seu personagem se tornou o que ele é, né? Qual que é a visão que o seu personagem tem do mundo? E se vocês estão querendo criar um personagem para uma coisa maior, como uma HQ, um jogo, sei lá o que, uma animação, nossa, vocês tem que saber como é esse mundo, certo? Como é o mundo em que o personagem de vocês habita, né? Esse personagem tem alguma coisa peculiar, ele tem algum hábito, ele tem algum costume que é muito característico dele, então, por exemplo, quando eu falei ali daquele do jacaré que estava sentado no banco, que estava numa bed, ele dá aquele suspiro profundo e dá uma coçada na pança dele. isso é uma peculiaridade dele, é uma coisa que se você faz o teu personagem fazendo aquilo várias vezes, você percebe aquilo como um hábito dele, como um padrão dele e aquilo ajuda a caracterizar ele, certo? Então, é um personagem que ele fica constantemente mexendo no bigode dele, certo? Vilões fazem muito isso, vilões que tem um bigode grande, eles ficam mexendo a pontinha do bigode deles, ou, sei lá, mexendo os dedos deles como uma coisa mais maléfica, tipo, ele fica ali planejando, esquematizando o plano dele de dominar o mundo, pensem nessas peculiaridades, nesses pequenos gestos que ajudam a dar narrativa para o personagem de vocês, certo? Conectem-se com o personagem de vocês, assim, e isso é uma coisa até muito, muito importante para quando a gente cria o personagem que representa a gente, que no caso do fandom furry é fursona, tipo, qual que é a conexão que você tem com aquele personagem? Ele é baseado em você? Então, muitas vezes, quando você vai criar um personagem que é baseado em você, aí aquela pergunta lá de qual é a história do personagem, você pode, então, trocar aquilo por qual que é a sua história? Como que você contaria a sua história? A gente, muitas vezes, vê personagens que são baseados em lendas, em folclore, superstições, ou então, conceitos populares, então, por exemplo, eu imagino que muitos de vocês assistiram Zootopia, certo? Gente, o que é Zootopia? Do que se fala Zootopia? Uma cidade que, num primeiro momento, parece que tem aquela ideia de que todo mundo pode ser o que quiser, mas, na verdade, é uma cidade envolvida de preconceitos, né? As pessoas tratam umas às outras com base no conceito popular que se tem de cada animal. Não se confiam na raposa porque as raposas não são confiáveis de acordo com o senso comum. Coelhinhas não podem ser policiais ou exercer ocupações que são perigosas, né? Policial e tudo mais. Então, o filme está sempre mostrando essa coisa de sustentar e quebrar preconceitos, certo? Mas, assim, quanto mais vocês criam um personagem que, digamos assim, tem características que condizem com o senso comum, com o contexto popular, mais as outras pessoas vão rapidamente entender ele, né? Então, assim, você cria um personagem que é, sei lá, um porco, certo? Qual que é o conceito popular que se tem de um porco? Ah, é sujo, é mal educado, né? E por aí vai, certo? É claro que você nem sempre tem que sustentar esses conceitos, né? Às vezes, e aliás, é muito interessante que a gente quebre esses conceitos, mas, é aquela coisa que todo mundo diz, né? Antes de quebrar a regra, saiba como ela é, né? Aprenda a regra para quebrar ela, certo? Quando você quebra a regra, tenha um bom motivo para isso, né? Faça isso de uma maneira que é interessante e não somente faça sem qualquer motivo, certo? Porque aí a gente acaba causando estranheza e aí o nosso público acaba não recebendo bem aquela ideia de personagem, tudo bem? Pesquise o contexto, gente. Então, assim, se o personagem de vocês é baseado em algum momento histórico ou se a história de vocês, né? A HQ, o jogo, a animação, ela se situa em algum período histórico, pesquisem como é que é esse contexto, como é que é esse período histórico. Não vão apenas com aquilo que vocês acham que é. Vão atrás de informações, vão atrás, né? Vão atrás da fonte das informações. E aí eu volto a falar lá atrás quando eu falei, gente, é legal ter essas enciclopédias, né? Como eu falei com as enciclopédias da DK Publishing, né? Estudem, leiam, adquiram conhecimento, acumulem conhecimento. Isso vai só enriquecer o repertório de vocês na hora de criar histórias. Tudo bem? Isso, obviamente, também vai influenciar a vestimenta, os objetos, as armas que o seu personagem pode ter. Mas sempre estejam um conhecimento daquele contexto histórico que envolve o personagem de vocês. Quando pertinente, nem sempre a gente faz uma coisa baseada em período histórico, mas quando for esse o caso, estudem, vão atrás do contexto. Bom, acho que em termos de base teórica, a gente chegou aqui, então, ao fim. E eu vou, então, mostrar para vocês brevemente como que foi o processo de criação dessa ilustração da Brasil Furfast, né? Aqui a gente vai falar mais de uma coisa mais prática mesmo, né? Porque algumas vezes o pessoal pergunta, como é que é o seu processo de ilustração e tudo mais, por onde você começa, como é que você pensa, enfim, as respectivas etapas, né? Então, através dessa ilustração eu vou mostrar para vocês bem brevemente como que é o meu processo, tudo bem? Então, obviamente eu tive que criar os personagens, né? Sendo que dois desses personagens já existiam e um deles não é meu, né? Esse personagem aqui, o Fred Guará, ele não é um personagem meu, ele é um personagem do Felipe Marco Antônio, da webcomic dele chamado Fred Guará, né? Uma HQ muito legal, né? Quem tiver interesse e disponibilidade, vão atrás, eu acho que é uma história bem legal que ele está fazendo, né? Eu ponho super fé no trabalho dele, sou super amigo dele de muitos anos, então, assim, vão atrás, né? E o Rano ali, no fim, certo? Então, tendo esses personagens aqui, obviamente, para essa ilustração, não era, digamos assim, essencial que eu criasse uma história, né? Tipo, detalhada sobre eles, certo? Era uma coisa mais de você passar alguma coisa com base nas vestimentas desses personagens, certo? Então, quando eu começo, por exemplo, um desenho, eu faço uma coisa que, olha, provavelmente só eu vou entender aqui, né? Que é, assim, grosseiramente colocar os elementos, né? na imagem, né? Ver qual que é a composição da coisa, né? Não se preocupar em anatomia ou nem nada, assim, é só colocar, assim, aquela coisa inicial de o que que vai ter no desenho, certo? E aí eu já começo a dar, por exemplo, uma refinada, e aqui eu já vou, por exemplo, aplicando o que eu sei de movimento, de gesture, né? De anatomia, né? De estrutura, certo? Então, primeiro você pensa na ideia geral, certo? Não é aquela coisa de começar com o olho, depois ir para o nariz, e aí por aí vai todo o resto do desenho. Não. Preocupem-se nos elementos maiores, tá bom? E aí vocês começam a detalhar aquilo. E, gente, durante esse processo muitas coisas podem mudar, assim como nessa ilustração, muita coisa mudou ao longo do processo, tudo bem? Obviamente, nessa área aqui do desenho a gente não consegue ver, né? Mas, por exemplo, ao redor, né, do tamanho da imagem, eu já tinha, por exemplo, a perspectiva do desenho traçado, né? Que afeta ali, por exemplo, muito mais o veículo do que as outras coisas, certo? Então, sempre é interessante a gente ter esse costume, por exemplo, de tentar situar as coisas na perspectiva, né? Tentar situar como as coisas se colocam no espaço. Tudo bem? E aquela coisa, né, de refinar, refinar e refinar mais. Às vezes, ah, eu fiz lá uma pose de um personagem e não ficou legal, então eu redesenho, sabe? Tipo, eu não pode ter medo de você refazer uma coisa, sabe? Se não tá bom, refaça, resolva aquele problema, né? Não deixe como está, né? E vocês veem que eu ainda nem pensei cor aqui, certo? Tipo, pra mim, a cor é a última coisa que eu vou pensar. primeiro eu tenho que resolver a questão de forma e de volume, né? Então, eu sempre trabalho as minhas ilustrações primeiro em preto e branco, né? Em escala de cinza. E aí, por último, eu penso a questão da cor, certo? Então, aqui, ainda pensando, né, em volume, ainda refinando as poses, né? Sombriando, certo? Isso é que eu geralmente faço numa camada só, ou quando eu preciso detalhar alguma coisa, eu vou criando outras camadas, mas depois, quando eu vejo que aquilo tá já satisfatoriamente, né, bem resolvido, eu junto tudo numa camada só, certo? Eu procuro não ficar assim com centenas de camadas no meu arquivo, né? E aqui, por exemplo, em termos de, né, de volume, de luminosidade, ele chegou já numa coisa que tava bem resolvida, certo? Então, aqui já tá tudo, assim, digamos, pronto, né? Em termos de, de desenho, de luz, né? Tá tudo pronto. Agora só falta eu colocar as cores, né? Do desenho, né? E, obviamente, dá uma outra cara, né? Então, olha como agora eu já tenho toda a questão emocional, né? A questão da atmosfera, né? Agora, assim, que eu sinto, nossa, né? É uma praia, né? Tem aquele clima de praia, né? As cores vibrando, né? Então, eu sempre deixo isso por último, mas o desenho, gente, ó, isso é uma coisa que é legal a gente pensar, tá? O desenho, ele tem que funcionar em preto e branco, sabe? Se você tira as cores de um desenho, e aí você, quando você tira aquelas cores, você olha pro desenho em preto e branco, e você não consegue ter uma noção de qual que é o volume das coisas, qual que é a profundidade das coisas, tem alguma coisa ali nos teus valores, né? A escala de cinza mesmo, que tá errado, tá? Ou que não tá passando aquilo que tem que passar. Então, sempre se certifiquem que o desenho de vocês funciona mesmo sem as cores. Tá bom, gente? Então, é aquela coisa, vocês estão lá, por exemplo, no Photoshop, ou coisa assim, periodicamente, sei lá, se vocês não tem o costume de trabalhar de escala de cinza pra cores, periodicamente, vai lá no Photoshop e tira as cores do desenho, e vê como é que fica, tá? Se tiver funcionando sem as cores, então, segue em frente. Se não, para e vê o que tem que consertar. Beleza? Então, essa é a ilustração final do pôster, né? Que tem aqui os personagens. Eles passaram por algumas mudanças, né? A onça, especialmente. Com o tempo, eu achei melhor deixar ela só, né? Tipo, sem mudanças, por exemplo, de cabelo, nem nada. Então, é assim que o desenho ficou, né? Agora eu vou para um outro estudo de caso, que é uma commission que eu fiz recentemente, que é um design de personagens. Na verdade, eu até diria que é um redesign, porque esse personagem, ele já tinha algumas coisas determinadas, Tipo, a questão de que espécie de animal é, que roupas ela teria que vestir, né? Então, o que eu fiz foi simplesmente de adaptar o design para melhor contar a história, né? A história desse personagem, né? Essa personagem, ela pertence à Elisabeth Lyra, né? A pulguinha, né? Quando a Elisabeth, ela me procurou para fazer essa, né? Essa commission, eu comecei a perguntar para ela, qual que é a história do personagem dela, né? Qual que era a história da pulguinha, certo? E aí, ela começou a me contar, e era uma história muito, muito interessante, porque era muito conectada com a história da própria Elisabeth, sabe? Então, a história da pulguinha tem muito a ver com a própria história da Elisabeth, assim, não em sentido literal, mas coisas, por exemplo, que descrevem as diversas coisas por qual a Elisabeth passou na vida, e como, por exemplo, isso se reflete na pulguinha, certo? Então, por exemplo, essa aqui era a imagem que ela me deu de referência, né? Então, isso aqui foi o nosso ponto de começo, né? O que a gente tem aqui? Quando eu olho para isso aqui, eu lembro muito daquela, daqueles desenhos que eu mostrei para vocês há pouco tempo, né? De personagens como esse aqui, por exemplo, ó. Eu vou abrir aqui uma outra imagem, né? Quando eu olho para isso aqui, eu tenho muito isso aqui em mente, né? Eu sei o que o personagem é, né? Mas eu não tenho uma ideia de quem ele é, a partir da personalidade dele. Eu não tenho essa informação de quem o personagem poderia ser, tudo bem? Esse aqui, então, foi o nosso ponto de partida, né? O que que eu fiz? Quando eu, né? Quando eu vi a história da pulguinha, né? A questão de que ela era uma gata que, uma gata de rua, né? Teve uma vida muito precária, né? morando nos lixões, sempre tendo que encarar as dificuldades, né? A sobrevivência do dia a dia, né? Na perspectiva de alguém que mora na rua. Então, tem todos aqueles problemas, né? De sobrevivência mesmo, né? Que quando eu olho para esse personagem aqui, eu não vejo isso, né? Eu não sinto essa coisa, certo? O que que eu fiz? Eu comecei a estudar aquilo que descreve a personagem, então. Então, primeiro lugar, o que, né? O que é o personagem? Então, ah, como que é o gato, né? Daquele tipo específico, né? O Minecum com SRD, né? Então, eu comecei a prestar atenção, né? Nas características desse bicho, certo? Ao mesmo tempo, eu comecei também a prestar atenção em como é que é alguém que mora na rua, como que podem se vestir, como é que é o, sabe? Como é que é a postura, como é que são as expressões, os gestos, coisas que descrevem, esse tipo de personagem, certo? Então, assim, quando vocês procuram por imagens de referência, vocês não precisam, literalmente, procurar por aquela imagem que tem exatamente o que você precisa comunicar, mas você pode pegar imagens que alguma coisinha neles pode ser útil, certo? E aí, a tua criatividade vai resultar da combinação dessas coisinhas que você viu em cada imagem. Então, você pega, por exemplo, o aspecto do gato, mais a roupa da menina de rua, aí você pega mais alguma coisa em outra foto que você viu que podia ser interessante, certo? Gente, isso é processo criativo, tá? Processo criativo não é esperado de ser uma luz celestial que dê toda a ideia pronta para vocês. Processo criativo é vocês analisarem coisas que, num primeiro momento, parecem não ter alguma relação, e aí vocês retiram coisas de cada uma dessas coisas que vocês estão estudando e combinam elas numa solução, certo? Isso é processo criativo, tá? Então, depois que eu peguei e fiz um painel com essas imagens de referência, eu gosto bastante, assim, de primeiro rabiscar bastante no papel, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloco requisitos, né? O que é o personagem, o que precisa ser e tal, mas, assim, geralmente, os esboços que eu faço no papel, eles, geralmente, ficam muito longe daquilo que, no final, o personagem vai se tornar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho coisas, esses esboços, que foram muito, muito, assim, vagos, muito cruz, não comunicavam aquilo que tinham que comunicar, mas eles foram essenciais para evoluir a ideia, eles foram essenciais para eu maturar a ideia, então, assim, aqui eu estou errando, né? Errando no início para acertar depois, tudo bem? Eu comecei a fazer uns estudos de gesto, né? Então, assim, por exemplo, aqui, eu não estou tão preocupado, por exemplo, com os detalhes do personagem, né? Sobre, ah, como é que é o rosto, como é que é o cabelo, como é que são as roupas. Aqui, eu só estou preocupado com gesto, eu estou preocupado com pose. Então, alguém que é, que mora na rua, quais são as poses que eu vou desenhar, né? Dessa personagem? Que situações eu posso rabiscar que me dão essa ideia de personagem, de quem ela é, né? Então, aqui ela está pedindo um trocado, né? Nossa, me dá um tio, me dá uma esmola para eu comprar uma comida, sabe? O legal é que, como você mora em uma cidade grande e tem bastante pedinte na rua, você pode, você pode observar isso um pouco mais e trazer isso como referência para desenhar um personagem assim, né? Então, ela aqui, por exemplo, está se escondendo de alguma coisa, de alguma coisa perigosa, alguém talvez foi perseguir ela e ela teve que correr e se esconder, né? Então, diversas coisas que ilustravam, digamos, alguma coisa sobre a personalidade dela, né? Então, ela quando está arisca, né? Quando está brava, né? Como é que eu posso expressar isso no corpo, certo? Até que eu fiz uma piadinha com o gato consertando a impressora, né? Durante um tempo, tinha um vídeo no YouTube que viralizou de um gato que tentava consertar uma impressora dando uns tapinhas nela, né? Então, eu aproveitei aqui para fazer uma piadinha. Enfim, estudos de gestos, gente. Aqui não tem detalhes, né? Aqui eu já comecei a explorar algumas coisas de design mesmo, né? De aparência. Então, que roupas que ela poderia usar, como é que seria a forma do corpo dela, do rosto dela, né? O que ela poderia ter como acessórios, certo? Aqui, por exemplo, eu estabeleci aqui as proporções do corpo dela, então, ela ia ter um corpo nessa proporção, nesse formato, certo? Né? Tipo, postura de frente, de costas, né? Então, aqui se eu tirasse todos os detalhes do corpo, como é que seria a estrutura básica do corpo, né? Então, isso aqui, por exemplo, é um estudo que se assemelha àquilo que a gente mostrou aqui, né? Dos pássaros, Do tubarão e tudo mais, né? E aqui eu já comecei, então, a refinar essa ideia, né? Eu sabia que ela tinha que ter um blusão laranja e uma toca vermelha, né? Isso era, tipo, requisito, né? Eu não podia mudar isso. Então, aqui eu já comecei a refinar aquela ideia, né? Tentar ver como é que era o blusão, como é que ele, como é que acontece quando eu levanto um braço e estico aquele tecido, né? Como é que é ela com a toca, sem a toca, né? Aqui, né? De novo, refinando um pouquinho mais as poses, vendo como é que ela é de perfil, né? Então, no início ficava uma coisa muito estranha e aí com o tempo aquilo começou a se tornar um pouquinho mais bem resolvido, passava aquela expressão que eu queria passar, né? Então, assim, gente, é, você vai errando, você vai tentando até o momento que você chega numa coisa que não, é isso, né? É isso que eu queria, né? E aqui eu tenho, digamos assim, alguns esboços mais, digamos, concretos dela, né? Então, aqui eu já tenho, por exemplo, aqui eu já sei qual que é o design dela, né? Eu já sei qual que é a aparência dela, então, aqui eu estou explorando ela em algumas situações, né? Tipo, ela em uma situação de curiosidade aqui no canto, né? Quando ela fica, por exemplo, muito, muito brava, como é que eu posso expressar isso, né? E gente, percebam aqui, o que acontece quando ela está brava, muito brava, olha o que acontece, por exemplo, com os pelos dela, com o corpo dela, vocês estão vendo um monte de pontas, é ponta para tudo que é lado, e isso faz ela ter esse aspecto de agressivo, lembra o que eu falei? Quando vocês querem fazer um personagem que ele está no momento, né? Comunicando uma coisa de agressividade, pensem nas pontas, pensem nas formas triangulares, tá bom, gente? E, ah, então, uma coisa que, uma coisa interessante que aconteceu ao longo do processo, foi que, essa personagem, ela, no início, tinha uma ideia de que ela deveria ter várias personalidades, Tipo, uma personalidade que é muito agressiva, uma personalidade que era muito medrosa, etc, etc. Isso é uma coisa bem complicada da gente passar no personagem, né? De certa maneira, é que se você não faz isso com sabedoria, você acaba quebrando, né? Você acaba, tipo, fazendo, assim, uma coisa que não é nada interessante no personagem. Então, com o tempo, foi, a gente chegou numa ideia que era um pouquinho mais interessante, de criar para a pulguinha um amigo imaginário, né? Que a gente chamou de miojo, né? Quem que é o miojo? O miojo, ele é um esqueleto de peixe, né? Ele é literalmente um peixe morto, que, quando qualquer pessoa olha para ele, ele fica grudado na cala da pulguinha, então, quando qualquer pessoa olha para ele, ela só vê isso, né? Um peixe morto, um esqueleto de peixe, mais nada. Só que a pulguinha vê naquilo um amigo imaginário, então, nos olhos dela, ele se expressa, se move, ele fala, ele dá conselhos para ela, entendeu? Então, ele é um amigo imaginário dela, certo? E aí, de acordo com as expressões da pulguinha, isso também vai se refletir nele. Então, por exemplo, quando ela está aqui tremendo de frio, o que acontece com o miojo? Ele está congelado, ele está em um bloco de gelo, certo? Então, por exemplo, quando a pulguinha está aqui, né? Tipo, super brava, né? Aquelas, aquelas cordas que estavam atadas na cauda dela, rasgam, e o miojo fica todo assustado, né? Então, o miojo, ele está sempre, digamos assim, complementando as expressões da pulguinha. Ele está ali para reforçar as expressões dela, certo? E aqui, por exemplo, a gente tem uns desenhos que reforçam a personalidade da pulguinha, porque ela sendo uma moradora de rua, ela tem algumas coisas que ela sempre leva com ela, tipo, um colchão, todo ferrado, uma trouxa, uma latinha, enfim. No início, eu tinha ali tentado fazer um design de uma mochila para ela, mas que depois eu vi, assim, cara, isso não passa muito a ideia de alguém que mora na rua. Isso ali passa mais uma ideia de alguém que, sei lá, alguém que é mais andarilho, mais explorador, assim, escala montanhas, né? Tipo, não tem muito aquele aspecto de carência, né? De alguém que não tem nada, sabe? E não só isso, essa postura aqui de cima está muito estática, porque ela é simplesmente uma linha reta, né? Não tem nada na postura dela que fale muito da personalidade dela, né? Então eu resolvi redesenhar aquilo de uma maneira que não só a pose dela fala um pouco mais da personalidade dela. Então olha aqui, por exemplo, ela está, digamos, ela está levando todo aquele peso nas costas, mas ela está, assim, com uma pose mais acanhada, né? O corpo dela está mais caído, mas ela está, assim, mesmo com a cabeça caída, ela está olhando para cima, assim, meio que numa coisa mais acanhada, mais envergonhada, talvez, né? Então veja como essa pose aqui fala mais da personalidade dela, do que, por exemplo, essa aqui de cima, né? E veja como os acessórios dela aqui também dizem um pouco mais sobre quem ela é, né? Aqui algumas coisinhas sobre o miojo, né? Diversas expressões dele, né? Então, obviamente, um peixe, um esqueleto de peixe não tem expressão alguma, então a gente tem que pensar em humanizar isso, né? Como é que eu humanizo esse personagem, né? E aqui, obviamente, eu coloquei algumas coisas mais cômicas, porque o miojo, ele também é para ser, por exemplo, um personagem mais comic relief, né? Ele também traz um pouco de comédia à história da pulguinha, então ele está sempre, as expressões dele são muito mais exageradas, né? Então quando ele está triste, ele está muito triste, quando ele está bravo, ele está muito bravo, sabe? Então ele é, ele é, digamos assim, o personagem mais cômico da história, né? E aqui a gente tem a versão final, né? Da commission, né? Que mostra tanto as posições de frente e costas, né? Com um texto aqui que fala um pouco sobre a personagem, as cores, né? Que foram usadas, quanto também as expressões, né? As expressões da própria pulguinha, quanto as expressões do miojo, né? Então assim, gente, dessa parte teórica, a gente acaba aqui, né? A gente acabou se estendendo um pouquinho mais, rolou aí mais uma meia horinha, né? Eu só gostaria de fechar essa parte teórica, gente, com algumas considerações finais, tudo bem? Gente, é muito importante que na nossa trajetória como ilustradores, como artistas, que a gente não vá sozinho, que a gente não fique solitário, certo? É claro que existem momentos que a gente precisa, digamos, estar apenas com a gente mesmo, estudar, né? Quando a gente está em casa, estudando os livros, fazendo um curso, né? Online. É aquele momento que você está ali focado, contigo mesmo, estudando, certo? Mas, gente, sempre que possível, caminhem com outras pessoas, sabe? Se você conhece outros ilustradores, outras pessoas que estão praticando ilustração na cidade de vocês, combinem de sair juntos, combinem de estudar juntos. Vão para o zoológico juntos, vão para um metrô desenhar juntos, vão para um parque desenhar juntos, vão para a sessão de modelo vivo desenhar juntos. mas, assim, sabe, tenham pessoas junto com você, sabe? Quando a gente está acompanhado, a gente vai mais longe, a gente se motiva, certo? É importante a gente ter os momentos, digamos, de solidão, onde a gente se analisa, onde a gente presta atenção aonde a gente está indo como artista, e até mesmo como pessoa, né? Essa coisa de, digamos, ter autoconsciência, né? É importante, mas também é importante que a gente tenha companhia, que a gente vá nesse caminho acompanhado de outras pessoas que também têm objetivos parecidos com os nossos, né? Então, gente, socializar é muito importante, então conheçam outros ilustradores, sabe? A internet também está aí para isso, sabe? Vocês também usam a internet para conhecer outras pessoas que têm afinidades com vocês, então, sabe? Ampliem o círculo de amizade, de contatos, conheçam pessoas que trabalham nessa área, certo? Vão em eventos, agora no Brasil está começando a ter muitos eventos relacionados à ilustração, né? A gente tem a Comic Con Experience, que acontece em São Paulo todo final de ano, a gente tem a Fast Comics, a gente tem a FIC em Belo Horizonte, a gente tem a Jibicon em Curitiba, a gente tem diversos eventos nas principais cidades do Brasil, a gente tem eventos em algumas escolas de arte, como no caso aqui é a da Quanta, da ICS, né? Aqui em São Paulo, capital. Vão a esses eventos, porque vocês vão conhecer muita gente nova, isso vai abrir para vocês um leque de oportunidades, vocês podem conseguir, inclusive, até emprego, trabalho com isso, sabe? Pessoas para dar feedback para o desenho de vocês, então vão a eventos, conheçam pessoas, conheçam profissionais, ampliem o networking, façam networking, sabe? Organizem encontros, gente, assim, se não existem eventos onde vocês moram, se vocês moram num lugar que não tem Comic Con, não tem eventos de quadrinhos, não tem nada, façam vocês mesmos esses eventos, entendeu? Juntem pessoas, se encontrem num parque e discutam, treinem juntos, certo? Então, sabe, isso é uma coisa muito importante, sabe, gente? Eu quando me mudei para São Paulo e um dos motivos pelo qual me mudei para São Paulo ano passado é porque eu morava numa cidade que não tinha muita coisa, não tinha muita perspectiva, não tinha eventos dessa área e eu sentia necessidade de estar num lugar que tinha uma vivência muito mais rica nisso e aí eu vim para São Paulo e desde então eu conheci tanta gente, comecei a participar de tantos eventos e isso me fez crescer como pessoa e como ilustrador de uma maneira assombrosa, certo? Então, assim, eu passo isso para vocês agora, sabe? Aumentem o círculo de contatos de vocês, tudo bem? Gente, exponham-se, certo? Eu conheço tanta gente que desenha, assim, mil vezes melhor que eu, que põe, assim, os meus desenhos no lixo e que ninguém sabe que eles existem. Por quê, gente? Porque essas pessoas não saem de casa, não postam os trabalhos, não conhecem outros ilustradores, não participam de eventos, elas estão ali isoladas no cubo delas e isso não faz ninguém crescer, gente, nem como pessoa, muito menos como ilustrador. Então, usem a internet também para isso, postem os seus desenhos, usem o Tumblr, usem o Twitter, usem o Facebook, Instagram, fóruns, galerias virtuais como o Devanart, até o Fur Affinity também, tanto faz, mas postem, postem o desenho de vocês, tudo bem? Façam o mundo ver que vocês existem, tudo bem? Porque ninguém vai bater na porta de vocês perguntando, oi, tem alguém aqui? Tudo bem? Vocês precisam mostrar para o mundo que vocês existem, tudo bem? E nisso tem uma coisa muito importante que eu digo particularmente do fandom dos furries, que é assim, gente, separem bem aquilo que vocês postam, tudo bem? Se vocês têm o objetivo de trabalhar profissionalmente como ilustradores, de entrar no mercado de HQ, de animação, e isso implica em vocês entrarem em contato com diretores de arte, donos de agências, donos de estúdios, e se vocês, por acaso, também, digamos, especialmente se vocês fazem arte furry, se vocês não, digamos, separam desenhos que vocês fazem, que podem ter algum conteúdo adulto, assim, gente, eu, desde que eu comecei a conversar com pessoas que trabalham profissionalmente nas diversas áreas de ilustração, me pareceu claro que a arte furry não é muito bem vista fora do fandom, né? Existem motivos claros para isso, e eu imagino que um deles seja essa questão de, a questão dos desenhos adultos, do tema adulto da arte furry, que não é bem vista fora, certo? Então, assim, é para vocês pararem de desenhar isso? Não, sabe? Eu acho que, assim, vocês podem desenhar aquilo que vocês querem, tudo bem? Mas, mantenha uma coisa em mente, se vocês têm o objetivo de se envolver com outras áreas, com outros públicos que não sejam público furry, tentem não misturar as coisas, sabe? Assim, ah, vou postar desenho not safe for work. Gente, façam uma galeria só para isso, sabe? E, de preferência, não misturem isso com o nome de vocês, não misturem isso com o nome que qualquer pessoa pode localizar na internet. deixe tudo bem separado, sabe? Porque se alguém chega, alguém de outro, né, de outro tipo de público chega e vê esse tipo de coisa, vocês correm um risco muito grande de se queimar, certo? Então, assim, não deem bobeira, sabe? Vocês podem desenhar aquilo que vocês quiserem, mas saibam separar. Tudo bem direitinho, tudo bem? Uma coisa muito legal que a gente pode fazer, por exemplo, quando a gente posta desenhos na internet que facilita outras pessoas verem os nossos desenhos é a gente colocar hashtags, né, nos desenhos. Então, quando você vai postar um desenho de um personagem que é tipo, sei lá, uma águia aviadora, você coloca lá como hashtags. Águia, aviador, sei lá, Segunda Guerra Mundial, antro, character design, palavras-chave que descrevem aquele personagem. Isso vai fazer com que pessoas que procurem por qualquer uma daquelas palavras-chave na internet cheguem no desenho de vocês. E se for um desenho legal, essas pessoas vão compartilhar, certo? Então, tem essas coisas importantes, né? Façam networking, certo? Façam networking, conheçam outras pessoas, interajam com outras pessoas, isso é vital. Exponham-se, o mundo precisa saber que vocês existem, se vocês querem dizer alguma coisa para esse mundo, certo? E saibam separar bem, né, o conteúdo daquilo que vocês postam, tá? E para finalizar, o caminho que a gente percorre como artista nunca acaba, tá, gente? Assim, se vocês querem levar ilustração, arte, a sério, vocês sabem que a gente só vai parar de fazer arte quando a gente morrer, né? Então, assim, não fiquem tão focados, assim, naquele sonho distante, ah, eu quero trabalhar na Disney, quero, sei lá, quero ser milionário com minha arte, sabe? É legal você ter um objetivo grande, sim, mas não pense naquilo só como um sonho, sabe? Pensem nos passos que vocês têm que dar para cada, né, cada dia, um pouquinho, chegar perto daquilo, sabe? Preocupem-se mais com a jornada de vocês, apreciem mais a jornada, apreciem mais cada dia que vocês sentem, nossa, eu estou praticando, eu estou melhorando, certo? O objetivo, então, é sempre a jornada, tá? A gente sempre pode melhorar, sempre vai ter alguma coisa nova pela frente, e, gente, de novo, né, frustração, erro, desenhar coisa, fazer desenho ruim, isso é uma coisa que nunca vai largar nosso pé, tá? Por mais pró que a gente seja, a gente sempre vai ter nossos dias de fazer desenho ruim, certo? E, como eu falei antes, a frustração e a falha não são coisas que devem nos fazer desistir, elas têm que nos motivar, então, vocês falharam, erraram, fizeram desenho feio, tudo bem, o próximo vai ser melhor, analisem aquele desenho, vejam o que tem que melhorar, e façam de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tá bom? Analisar aquilo que vocês fazem, o autoconhecimento, são essenciais, tá bom? E, gente, aquela coisa, também não se comparem tanto com outros artistas, sabe? A gente tem tanta essa coisa de, ah, nossa, eu nunca vou ser como o, como aquele quadrinista lendário da Marvel, sabe? Geralmente, a gente tem essa ingenuidade de querer se comparar com alguém que está há 30 anos no mercado, que tem mais tempo de experiência profissional que a gente tem de vida, não, sabe? A gente não pode competir com os outros, tá? Se vocês querem competir com alguma coisa, sejam, sabe, comecem a competir com vocês mesmos, tá? Queiram ser um pouquinho melhor a cada dia, nem que seja 1%, tá bom? Tanto como artista e também como pessoa, tá? Um pouquinho a cada dia. Gente, e é isso, tá? Dessa parte teórica, é isso, tá? Eu agradeço bastante aí para aqueles que ficaram aqui comigo até então, né? A gente agora vai dar um intervalinho aí de uns 15, 20 minutos, tá? E aí eu vou voltar com a parte de demonstração onde eu vou criar um personagem do zero com base em história. Tudo bem, gente? Eu vou pausar aqui a stream agora e de novo, muito obrigado àqueles que ficaram comigo até então e eu vejo vocês daqui a pouquinho, tá bom? 15, 20 minutos, eu tô de volta. Grande abraço a todos.